E aí Calma Deixa eu pegar um notch Eu inclui sim o rage, acho que bugou Aqui no Xbox, mas eu apertei uma vez É, a Twitch buga, eu vou ter que pegar o PC aqui pra ver Ela buga Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Mas o que é isso aqui? Eu quero ver se eu tenho um jogo de prazer Eu quero ver se eu tenho um jogo de prazer Ok, né? Você falou... Lembra que você falou? Tá ouvindo aí, Joe? Tô. Vou pegar uma coca-pola. A gente tem que jogar esse joguinho aí também, né? Ai, bacana, cara. Depois fala que a Xbox não tem jogo, velho. A gente tem que jogar os que vão ser anunciados também aí no domingo aí. Nossa, verdade. Mas é assim. Ô, Monster, tá convidado a assistir com a gente aí domingo. Por aqui. Qual horário? Lá madrugada. Monster, fala uma coisa aí. Fala alguma coisa aí, Monster. Alguma coisa. Qual foi, mano? Não sei o horário, não. Brisado, fala alguma coisa. Alguma coisa. Do Brisado não tá saindo. Brisado, você tem que... É... Não tem que nada aqui. Não tem que fazer nada. O Brisado nem fala. A voz dele tá saindo. A do Jill tá. O negócio... É como é que foi, bucita? Ô, Legolas, fala alguma coisa. Ah, é o Brisado não adianta. Entendi, entendi, Legolas. É só do Brisado que não tá, então. É, Monstro. Tem que puxar outra aí. Quando acontece aí, tem que puxar outra, véi. Quatro minutos, três minutos, puxa outra. Criando lobby aonde? Eu não vi isso. É, tava criando lobby já. Lobby desfeito. Parabéns, pato. Não sei por que tem isso. É, o meu tá atrasado, véi. Não tem culpa. Ela tá jogando pela live? Tá jogando na suíte. Caralho, aí foi mal. Ô, Brisado. Você tem que incluir teu áudio. Você tem que... É... Como é que faz, pô? Não, mas daí é só desincluir e incluir de novo. Ah, então tá bom. Então eu já deve ter voltado. Por quê? O cara tá morrendo ali, véi. Na moral. Ó, o Rony entrou, hein. O Rony joga, ô, Monster? Ô, Monster, o Rony joga? Ué, ninguém tá me escutando agora? Rony lá do... Da... Ele entrou online aqui na live. E não tá mais no celular. Aqui tá só... Só assistindo. Mas o Rony joga bem, sim. Não, eu sei. Mas ele... Será que... Será que ele não jogaria com a gente aqui? Ô, mãe. Calma aí, calma aí, calma aí. Que porra que é essa aqui? O quê? Ué. Ah, sai do lobby aí. Tô criando partido sem o Monster aí, porra. Agora que veio aqui o pedido. O Legolas é um arregão nesse jogo, hein. Cara, me deu um branco agora. A gente já tá com o time formado e eu chamando... Querendo chamar o Rony, velho. Puta que pariu. Nossa, é uma... Fadiga, fadiga. É, velho senil e é foda. Poxa, nem perguntou se o áudio do Vogue tava saindo na live, mano. Esse deal é foda. Pô, cara, eu quis fazer amizade com o cara e o cara falou que eu não presto porque eu roubei o ouro dele. Ô, Legolas, se você acha que a gente tretou por causa do Steve's, é que você não sabe a tretou do Vogue com o Pata aí, velho. Pergunta bem, se o Vogue contou alguma coisa aí. Não, escuta a versão dele e depois você escuta no Pata aí. Com certeza, velho. Pô, que... Você joga Monster Cofx? Pô, instalei, pô, instalei. E o Monster, você joga Cofx? Não, nunca joguei, não. Tem que instalar. Não, joga pela nuvem. Não precisa mais instalar, não. Joga pela nuvem, pô. Ih, também a internet, Deus me engano. É bem engraçado. A internet, não dá, não. Pô, o melhor jogo. Ah, então instala, porque ele é pequenininho, acho que é 35 gigas. Ô, Monster. É muito engraçado jogar, velho. Ah, posso experimentar, mano. Baixar aqui. É que eu só jogo o Gear, só. Não pode... Então, Monster, é que, assim, se alguém algum dia chegar e falar Vamos fazer uma aliança, você diz não. Diz não, porque... Não dá, não, velho. Vamos fazer uma aliança. Achou, hein. Meu irmão já jogou um pouco, mas eu nunca experimentei, não. Bota... Tumulo. Tumulo. Eu acho que é mais da hora. Ah, os meus só... Botei tumulo. Que tumulo? Vila, pô. O Monster falou botar tumulo. Ah, aqui, mano, é tumulo. Eu não jogo tumulo, não. Ah, tá se... Põe mal, hein, gurizada. É, essa foi foto também. Eu não tava, mas só dos caras falarem eu dei risado, velho. Vamos, Legolas! Vamos, Legolas! Nossa, a gente jogou... Não, não foi essa treta. Não, não foi, não. Não. Esse aí eu nem tava. Ah, seu afx é bom demais, velho. Estou enxugando o gelo. Não, e você falou puto, né? Você não falou, assim, na educação. Ah, tranquilo. Rapaz, tem vez que eu nem uso o fone pra... Pessoal não me ouviu o que eu tô falando. Não tô xingando. Ah, você é o Dio 2, então, pô. Só que o Dio... O Dio tá se corrigindo. O Dio... O Dio agora xinga, tá ligado? Não, não. Ele chega e fala, meu, seu merda, seu bosta, seu lixo. E ninguém liga, porque é todo mundo amigo. Não, eu... Ninguém liga, porque é todo mundo lixo. Ah, é... Nossa, é o ping, mano. Tem um servidor... Caralho, pô. Ele tá alto mesmo ali. Serve a eroporce aqui, cara. Nossa, mas o servidor a eroporce. Quem perde também ganha ponto, velho. Assim a gente vai subindo. Ele tá maluco. É, ué. Ganhar essa aqui, vai ser milagre. Vambora, vambora. Eu já tô quase no ponto. Nossa, chegou até na cobertura o jogo aqui. Vamos usar o ping alto a nosso favor. Não, ruxa, ruxa. Eu tô no ponto. Eu fico aqui, galera. Marcando os caras. Os caras nas costas. Caras nas costas aí, ó. Puxa. Puxa, ruxa. Já, ruxa. Pega um fogo, pega um fogo. Tá com fogo. Ele tá com fogo no chão? Ah, você quer, você quer? Ó, marquei, marquei. Você quer? Vamos jogar que você é fogo. Marquei lá, ele tá vindo, ó. Tem um aí, tem um aí. Aí, ó. Eu não sei jogar com essa porra, esse fogo, não. Bicho. Nossa, muito lag, né? Eu só dei o Serjão, hein? Vai garantir. Ó, o Brizado deu uma fuma jota, ficou parado. Calma aí, calma aí. É, tá parado aí, o Brizado. Caiu de novo. Ah, você não vai dar, não. É aí, por favor. Porra, morri. O Brizado, caiu no ferro. Pera, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Esquece aí, vai em cima. Eu vou ir pro próximo. Aí, vai, 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 aí. Ele não tá de cara com a gente. Só de corrente. Tá chegando, tá chegando. Tem alguém com um sniper, galera. Olha, marquei, marquei, marquei. Bom. Vamos pegar a boom, vamos pegar a boom. Vai lá, vai lá. Eu tô no ponto aqui. Ajuda, ajuda lá. Se alguém puder voltar no ponto aqui, que eu acho que os caras vão me fechar aqui. Pegaram a boom. Já tão indo me fechar aqui, já. Segurei, segurei. Fecharam você? Pegou aí. Tô com um cara aqui sozinho, mas já me lembro. Chegou o outro agora. Pô, mano, eu pulei também. O cara ganhou duas kills, mano. Isso nasceu do outro lado, velho. Tá tendo que andar bastante pra chegar. Pra todo mundo ficar pra um lado. Chegou a sua direita, ele gritado. Nossa, olha esse leve, velho. Meu Deus do céu. Vai pro próximo aí, galera. Um braço, próximo, próximo. Ficou muito tranquilo. Eu segurei dois lá no ponto antigo. Boa, boa. Tô chegando com a costa de vocês. Cheguei junto aqui pra ajudar. Tô no ponto, galera. Isso, volta um pelo menos, isso. Ah, o cara ficou mal, mano. Ali, ó, capadona. Ô, brisaça. Isso, vai marcando, galera. Isso aí, vai marcando. Tchau, tchau, tchau. Ah, morri. Ah, não, velho. Não acredito. Olha, mano, olha que bug maldito, velho. Olha. O cara pegou a bomba, pessoal. Pegou a bomba, mano. Não, não, não. Eu até lá atirei, velho. Isso vai ficar muito leve. Ah. Bora, bora. Agora você vê o negócio da bomba. Acho que ele já gastou as balas da bomba. Acho que ele já gastou as balas da bomba. Tá vindo, tá vindo. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Aí, ó. Boa. Tá morto, tá morto. Vai, abum, toca esse cara aí. Boa. Bum tá pro fone aí. Ali, ó. Chegou dentro do círculo, ó. Marquei. Bom, chegou, chegou. Um pouco ficou no chão. Um pouco ficou no chão. Chegando aqui, galera. As costas aqui, ó. Meu Deus, é muito lag, cara. Cadê o deal com a ruptomunica, velho? Até com 100 lag dá pra jogar, mano. Mas com 200 e tantos... O deal caiu? Pode, velho. Deal? Tá com as granadas, tá com as granadas. 73%, velho. Nossa. Nossa, não vale, porra. Pô, velho. Eu acho que o deal caiu, velho. Não tá conversando? Saiu. Meu Deus do céu, velho. Que jogo lagado, cara. Olha o tirão que vem nesse cara, mano. Galera, a gente tá em três. O deal caiu. Eu vou marcar a bomba, vou marcar a bomba. Aqui, rage. Marcar a bomba, marcar a bomba. Vocês tão escutando o rage? Não, eu não tô, não. Eu não tô escutando ele, não. Eu não tô escutando ele também, não. Por quê? O que que tá acontecendo? Me voltou. Porque é corno. Porque eu tirei meu microfone aqui. Continuou assim, zumbido do caralho aqui. Deve ser mesmo o seu corno, de uma puta. Não, ele é muito bobo, velho. Aí, comunicação é outra coisa, velho. Tem que comunicar, porra. Eu quero espancar, né? Não, 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 não. Tem que dar a corno, da puta. Isso. As costas, Monster. Nossa, velho. Tá muito bugado, velho. Começou atacado. Ele começou a atravessar um no outro, né? Eu não consegui nem controlar meu boneco. Ficou engasgando. Esquisito. Não. Agora tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só foi você falar, a chuva começou... Vai engasgar, vai engasgar. Não tava saindo antes, não. Próximo, galera, próximo. Próximo é o tanto que esse cara tá me dando, velho. Vem pro próximo, pessoal. Olha isso, velho. Coleco, só foi você falar o bagulho e começou, velho. Não tava antes. Caralho. Deu um estirão no cara, velho. Não, como, mano. Não tem sentido. Tem um cara tentando me matar aqui. Matou. Tá mal. Boa, boa, boa. Pegou, pegou, pegou. Bora. Ah, pegaram a bomba. Que lado que eles tão vindo? Tá aí. Morri. Os dois tiros da bomb já foram. Bora, vamos todo mundo junto. Esperar atacar as granadas. Tô louco, não morreu, velho. Sério. Olha. Mandou bem. Mandaram granada de fumaça. Mandou bem. Isso. Vamos, babaca. Ó, o cara mandou costa. Próximo, quem morrer vai pro próximo. Isso, me não. Próximo, 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 próximo. Não, deixa não. Bora, bora, bora. Vamos deixar não. Eu tô com a granada já. Vai, oxe, oxe. Me ajuda. Nossa, velho. Muito lag, cara. Fui eu que joguei essa granada aí. Boa, boa. Segura aí, segura aí pra pegar. Segura aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Marquei, ó. Bah, bah. Tá sozinho ele. Ajuda, ajuda lá. Boa. Ah, o cara não morre, velho. 4 acertos, 55%. E o Brizado acha que já tinha acertado. Aí é foda. 4 acertos pra fazer 55%. Corri, mas eu deixei o parça do cara, velho. O miado do que o Brizado deixou o cara era 4 acertos, 55% e o cara não morreu. Engole isso! Uau, essa passou perto. Tá bom. Engole isso! Porça! Granada de flecha é caminho! Ah, não é brisa! Morre, porra! Vamos pro próximo, galera. O Brizado já tinha dado 3 tiros no cara, eu dei mais 4 e deu 55%. Isso aí é muito esquisito. Porque eles estão na vantagem. Bora, bora! Tá chegando um. Ali, ó. É o Bazzi, meu. Costa, costa. Costa, costa. Bazzi entrou dentro do circo. Mano, olha a velocidade que o cara me deitou, velho. Olha, eu vou me usar aqui. Deixa eu... Ajuda lá, ó. Ajuda lá. Ah, não deu tempo de ajudar. Não, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Caralho, mano. Mas é muito esquisito, velho. Já deu ter com a velocidade. O microfone do Dio, eu não tô ouvindo mais nada, Dio. Granada de flecha é caminho! Olha lá, velho. Mano, os caras me plagaram. Tá muito esquisito, velho. Tá esquisito demais, velho. Pode ser lag mesmo. Não tem outra explicação. Gostei que você pôs uma baguncinha. É que nem você falou mesmo, velho. Com o lag, com o ping lá em cima, não dá pra ganhar, não. É esquisito, velho. O Dio, o microfone aí caiu de novo. Ah, velho, não tinha caído. Tinha tirado, velho. Ai, banido. Deveu não dar muita tira. É o ping, Dio, é o ping. Fica esquisito jogar assim. Não, não, não. Nossa, eu matei dois caras só. Tentei, velho. O brisado nem tava na partida. Teve muitas vezes, mano. Deu um tirão no cara, o cara não morreu, velho. Bora, bora, bora. Pô, deixa o Dio puxar a partida aí agora. Eu tenho uma sorte do caralho. Não, deixa eu ser... Ele tem uma sorte de pegar uns timinho ruim, velho. Ah, apesar que esse time aqui não era bom não, porque a gente jogou metade da partida com três. A gente jogou praticamente a partida inteira com três. O brisado caiu um monte de vezes. Só caiu uma vez agora. Eu mostro que ele caiu várias vezes. Eu olhava no mapinha aqui e não te achava? Quer puxar aí, ô, Ridge? Não, não. O brisado. Conseguiu entrar no esquadrão, brisado? Aceita aí de novo, brisado. Tô banido, cara, irmão. Ixi, como é bom? Cadeu. Joga com um bot na casual. Dois mil pontos tem que fazer, né? Depende da punição também, né? Não, mas o normal é dois mil pontos. Duas partidas. Pior que é duas partidas. Qualquer coisa, brisado. Eu não sei se você já fez, mas reinicia o seu Xbox. Pode ser Nath que tá ativando. A Nath que tá meio zoada. Mas o dele é o jogo que tá fechando sozinho? É o jogo que tá fechando ou brisado? Não, internet. Tá caindo. Ô, Monster. Aquele que você me mandou lá é o teu, né? Aquele que você me mandou lá é o teu, né? O teu mandou lá sou eu. O cara no carro. É, eu tô com o notch aqui. Vou abrir aqui agora pra ver. É. Enquanto procura a partida. Só fiz aí, tem... Recentemente, nem mexi. Nem sei mexi. Não, porque é melhor mandar lá do que digitar aqui, tá ligado? Ah, tá. Lá eu copio e colo. O meu tá... O meu só descarregou. Copia. Colo. Joga de lado. Ó. Não vou... Demora pra mandar a partida... Achar a partida aqui. Eu vou mandar aqui mesmo. Ó, o ping sempre tem o... Tá no tempo. Pera aí. Monster. Monster. Ô, moço. Você viu como é que joga lá, né? Quando eu fui seu parceiro lá no 2 vs 2, né? Boa salvo naquela hora, hein? Como é que... Tá louco, velho. O titã ficou puto. O titã ficou puto, velho. Mano, não é. O titã não suporta, velho. Aí... O titã não suporta, velho. O titã ficou bem na frente e de repente eu li de cara com o... Ah, não lembro quem era. Acho que foi o titã, mano. Aí ele me matou. Aí quando eu fui vendo... Nem deu tempo de entrar na sua... Na sua câmera. Aí só apareceu que matou. Os dois já eram secos pra me matar. Eu só girei e atirei. Ô, o titã... Ele... Ele fica puto quando perde. Ele tem esse defeito, cara. Agora, quando... Ele ficou quietinho. Regente. Regente. Regente-se. Regente-se, beleza? Regente-se, beleza? Fala alguma coisa aí, Lio. Mamangava. Tá saindo limpo e claro. E o Homem Mamangava? É o brisado, né? Homem Mangava. A lenda do Homem Mangava. A lenda do Galo Cego. Mangava Man. Mangava Man. É doido, ó. O PING. Ah, velho. De novo. É o puto. É o mesmo time, mano. É o mesmo time da partida passada. É lá, ó. Capadona. Menos aquele... Ele acha que é brasileiro também. É Capadona, né? Capadona deve ser brasileiro mesmo. Mas uma coisa que tem mose. Nossa, velho. Bora ganhar, hein? Ah, mas essa tela aqui é nossa. Vambora. Mesmo com lag. Geradão de rívia tá no nosso... E agora... E agora a gente tá em 4 também. Aquela hora o brisado caiu. Nossa, 1, 3. Tô indo também. Eu tô indo pro ponto. Pode ir atrás da... Ó, no ponto tá a drop, cara. Ganada Flash lançado. Ponte, ponte aqui. Nossa senhora. Cara, eu tava lá onde? Foi atrás da parede, velho. Ah, vai levantar aqui, vai levantar aqui. Cara, eu tava atrás da parede. O cara me deitou lá na casa do caralho, velho. Eu tô no ponto, galera. Olha. Vai segurando eles aí. Tá louco. Eles pegaram o frag, o pato. Ah, eu tô com a drop também. Nossa, o rei... Só vocês marcarem que eu... Pega essa Ember, hein? Ok. Já me levaram e... E ainda ficaram com um tiro da drop. Eu sou muito ruim, velho. Nossa, não pegou. Nossa. Ai, que... Me levou também, me levou os dois. Ai, o cara arrustou aqui, velho. Ah, eu atirei, velho. O tiro não sai não, mano. Muito lag. Vamos lá que essa tela aqui é nossa. Eu no próximo já. É, aparece um alô. Tem um wi-fi no cantinho. O meu também tá aparecendo. Tem um cara caído aí, ó. Tá passando aí, tá passando aí. Escada, escada. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Boa. Derrubou, derrubou. As costas. Cai aqui, cai aqui. Me derrubaram aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Tá meio difícil aqui, lancer pra todo lado aqui. Tem de... Tem de... Tem de... Tem de... Eu ajudo, eu ajudo. Vem, vem, vem. Ai, caralho. Diga que você me ama. Nada mais. Só tem um, só tem um. Boa, time. Seguramos, seguramos. Boa. Uma frag aí, né? Você falou uma frag. Ele elevou uma já, aquele cara do da escada. Tá de pé ainda, esse frag. Chegou às costas, chegou às costas. Lançando gravada ao flag. Boa, time. Nossa, achei que a ganhada era... Nossa, vai nem ser dois. Vamos pegar essa drapa, vamos pegar essa drapa. Aí vai dar o próximo ciclo já. Ó, passando no meio. Ah, quem morreu e não avisou? Era o André? Ah, eu achei... Eles não pegarem, Bartasso. Cuidado aí. Isso que é foda. As costas, velho. As costas, monstros. Caralho, cara. Cara, é da ember. Olha lá. Ember, cuidado com a ember. Vixe, galera velho. Ah, não. Não dá pra acabar, mano. Olha isso, cara. Aqui a ember não pega o cara, mano. Ó, tá chegando aí, ó. Marcado. Boa. Cai aqui. Isso que eu gosto. Ajuda, ajuda. Ember, cuidado que tem ember. Ember hard. Não tem nada que fumar. Não tem como parar aí. Não tem nada que chora. Os caras invadiram. Os caras invadiram. Tem mais um ainda. Nossa, porém esse carinho aí, velho. Está escondido em algum lugar, velho. Vamos matar. Correr, correr, correr. Correr, correr. Vamos lá. Boa, 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 boa. Está lá na ponta, está lá na ponta. Próximo. O próximo é no... Lá fora. É do outro lado, né? Os caras estão me caçando aqui, ó. Vocês vão pegar a oferenda. Porra, não morreu. Sonho da puta. Tomamos, tomamos. Morre, caraca. Tem, tem. Gnasher tirado. Morreu. Lá em cima. Gnasher sem tem. Gnasher. Não, Gnasher, o cara atirando. Ele está atrás dessa coluna. E ali, ele ali, ó. Vai cair, vai cair. Caiu. Mas ele não morreu. Pode matar. Morreu agora, morreu agora. Toma aí, só pelo da puta. Estou sozinho no ponto aqui, hein. Estou sozinho no ponto aqui, hein. Vou morrer. Chegou um... Está chegando dois aqui comigo, galera. Deve vir ajudar. Nossa, velho, maldito. O cara tem que levar quantos tiros para morrer, velho. Esse capona aí. Capadona. Estilo. Gil, Gil. Nossa, está morrendo, velho. Está miado, Gil. Ah, ele está miado, velho. Por que ele não morre, esse cara, velho? Ah, louco. Os caras mortais. Será que o pingue deixa os caras imortais, velho? Na moral. É, demora muito para contar o time. Nossa, estou indo lá. Estou junto com você, monstro. Estou. Olha o draft. Nossa. Está vindo aqui para o meu lado. Já acertei ele uma vez. Duas. Agora errei. Ah, não. Esse cara é do meu time. Eu sou bom demais, hein. Estou atirando no cara do meu time. Que céu, velho. Vai comigo. As caras, mano. Valeu, valeu. Que cara mito. Diga o meu time, Legião. Aliás, os caras estão deixando em paz, mano. Nossa, o cara costa. Olá. Ah, só faltar não morrer. O Gil está chegando alguém. Chegou alguém aqui no circo, Gil. Acho que foi ele você que saiu. Capadona aqui, ó. Chegou agora. Capadona, ó. Capadona aqui, ó. Eu acertei ele um outro tiro. Boa. Nossa, mano. Eu te juro, velho. Agora foi mentira. Eu estou aqui a drape no pé do cara, velho. Meu Deus do céu. Ó de fudapuco. Isso que você falou, às vezes, tem sentido, cara. Do tiro demorar para pegar e aí, quando contra... Não, na tela do cara, ele está em uma oposição. Aqui no nosso, está em outra. Cai, do lado. Ah, eu vou morrer. Eu não sei o que. Bom, bom. O próximo é assim na ponta, lá embaixo. O próximo é na ponta, lá embaixo. Olha o Capadona aí, velho. Olha, velho. O G não sei o que aí também. Ah. Aquele personagem do Dornou, no G não sei o que. Tem ninguém no próximo. Eles estavam todos lá. Opa. É, para lá de ser o corpo, dá para... Os lá de ser o Dornou. Estou junto, Dio. Estou junto, Dio. Nós somos mais. É, somos mais norte. Mais dois tipo de cara. É, velho. Ah, mas... Legzão do caralho também está dando. Eu dei 70 no cara, velho. Só se eu tivesse dado um tirinho. Ah, o Monster. O Monster chegou lá. Eu solto o tiro, mas demorou para sair o tiro. Pega a drop, pega a drop aí. Vai nascer. Pega aí, Dio. Pega aí. Vamos precisar de atirar. Aí, agora. Capadona chegando lá também, ó. Bota cá, ataca a drop. Ah, velho. Estão tudo do lado de cá, ó. Meu Deus. Meu Deus. É muito lag, cara. Caraca, o cara largou para... Ninguém costa o cara, deu um tirão. Ele não morreu daqui. Isso aí que deixa a gente nervoso. É você acertar um tiro em cheio e não acontecer nada. Nada acontece, hein, Jor. Próximo circulo. Tá aí dentro do circulo lá. Ah, não entrega esses 28 pontos não, Monster. É muito? Nada, então. Olha. Cara, meu Deus. Tá tentando mesmo? Caraca, meu Deus. Ah lá, velho. Próximo circulo aqui em cima. Próximo circulo aqui em cima. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Estou indo para o próximo. Estou indo pelo meio aqui. Já tem gente lá. Já tem gente lá. Isso, Mark. Já tem gente lá. Meio aqui. Meio aqui. Ajuda lá o Monster. O Monster acho que caiu. Cai não, cai não. Puxa. 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 Caiu um lá dentro do círculo. Caiu um lá dentro do círculo. Já está teleportando demais. Não tem mais um flag. Ok, vamos lá. Caralho, eu mato. Caralho, essa disputa aqui foi pra mim. Pau, matei dois aqui. Só essa manhã agora. Acho que não deu ponto pra ninguém, velho. Ninguém deixou nem... Só tenho. Que disputa, velho. Foi bonito. Estou chegando ali a mulher, ó. Olha, meu amor, velho. Matei. Tem mais um, tem mais um, nosso. Olha, velho. Tá aqui do meu lado, ó. Tá aqui do meu lado. Pegaram o drop. Boa, monstro. Ah, não. Foi bonito que morreu. Pô, mas esse carinha aqui tá com tiro rápido também. Meu Deus. Olha lá. Muito mais rápido que o nosso tiro, velho. Nossa, vou até clipar. Boa, boa, boa. Pegamos, pegamos o círculo. Até clipei, mano. Até clipei. O cara ficou escondendo com a drop lá embaixo, mano. Boa, boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai tentar isso. Vamos lá. Não, cara. Deixa, 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 deixa esse ponto. Quando falta assim, pouco ponto... Vem, 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 vem. Estão indo pro próximo. 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 Vou jogar uma granada de fumaça lá. Lançaram um granada de fumaça. Qual é o problema, tá dodói? Aqui, peste para a direita. Quase, quase matou outro. Estão adiantando, galera. Estão adiantando a chegada nossa. Uma granada, uma granada. Agora fudeu, mano. Não pode deixar eles pegar essas armas. Ah, vai ter que esperar o próximo aqui em cima. Vai ter que deixar o próximo. Fica o próximo. Segue o monstro lá, Dio. O braço vai ficar gay. Ah, não. O braço vai para o meio. Olha lá, dez pontinhas. Olha isso. Olha o alegre esse cara, velho. Estava longe da tropa. Descana! Não importa o que está me metando. Não importa o que está me metando. Estava longe da cara. Descana! Descana! Não está em granada. O que você quer que você tenha? O que você quer que você tenha? Toda hora tem 3 cara atirando em mim, parece que eu tô marcado Não, é sério, eu nunca vou pro 1x1, sempre tem 3 cara Olha o monster lá, 20 Ganhamos porra Ganhamos com, olha lá, contamos de guerra em cima Pera aí então Pega aí e contucai eles, chamar eles de noob Pera aí que eu tô terminando aqui a partida Oi Ah, você tá zoando Deixa eu ver aqui, tô com o notch aqui Ah velho, daí a Sony arrebentou O brisado tá chamando pra jogar aí, ó Não, eu tô terminando a partida aqui Ah, eu tô fazendo uns 2 mil pontos A gente espera um pouco, eu vou mandar o código pro monster Eu tô fazendo uns 2 mil pontos Quanto falta? Pode só terminar aqui Não, fica de boa, vou mandar o monster, não chama não Espero brisado aí Só, só pra terminar Tem que pagar o salário do monster, véi É o salário da bolha, pô Como é que tava lá de o inscrito? Não sei Ah, streamers Aí falta uns 5 abates Aí faltam 5 abates do cara De rendimento Negócio assim, né Sem, né Não sei, não Pô, e rapaz Eu não posso mandar não Que eu tô transmitindo Daí aparece na transmissão ou não Não, né Se eu mandar o código vai aparecer não, né Não, acho Deixa eu ver De que corta, deixa eu ver E aí Fica essa mania de correr, caralho Sacanagem E para de correr, sim Já achou a partida? Já Ah, caralho Não vai dar tempo, não Vai para a próxima Ah, caí uma com... Acho que foi contra o meu time Próximo Ô, ô monstro Na próxima você não puxa Vai dar tempo de eu Mandar aqui E eu vou no banheiro também Look nobody O que esse cara aqui Não sei se que entende de inglês aí É, como que é? Ninguém Ninguém é alguma coisa Look nobody É ninguém É Look nobody Alguma coisa que ele mandou Um gringo aqui me mandou É o que a gente ganhou na partida É, falou assim Ele mandou Lucky Lucky de sorte Deixa eu mandar o Instagram O Gio é bom de inglês, cara O Gio já ganhou um GG Não, GM Acho que foi Game Master Ué, lucky nobody Não, nobody é ninguém Lucky ou... Bosta sortudo Tá te chamando de cagão Ele mandou risadinha e palminha Tá te chamando de cagão Não Eu acho que ele disse assim Ninguém tem sorte Não Porque lucky é sorte Chamou de cagão Cagão? É Caralho Capadona Cagão Cagão Mas esse cagão Significa cagão Mesmo literalmente falando Ou cagão de sorte Cagão de sorte Cagão de sorte, né Ah, tá Cagão de sorte O monster Que a gente foi cagado na sorte Olha aí de novo Esse mesmo Esse último Capadona Ele que mandou Mantenham sua posição A gente detonou ele, né Mas a gente perdeu a primeira pra ele Aí, ó Mas também Sem o brisado O brisado ficou fora a partida toda Essa partida Essa tela aqui Eu não conheço não, velho Eu também não Eu vou seguir vocês aí Granadinha aí, ó Tem um laser aqui, pô Esse carinha L Então, esse carinha que jogou o laser aí Ele tava na outra também Não O laser é da tela Não é alguém que chocou Ah, tá Puta, quem escolheu essa tela, velho Nossa, eu matei Aí é pra perder mesmo Aí é pra perder mesmo Aí é pra perder mesmo Aí é pra perder mesmo, velho Conheço porra nenhuma aqui E o laser da tela que me matou É, o laser, se eu vi se apitei tem que tomar cuidado Só que ele disparou a coisa, né Pra você se tocar nada Inimigo marcado Já não joga porra nenhuma Taca nada, taca nada É isso aí Nossa que tela bosta hein, desculpa aí Monster, mas que tela bosta velho Você gosta dessa tela aqui, moço? Ah, eu curto o rio só É um pouco fumado que eu não gosto Puta, vai nessa aqui, o cara pegando as canetas Ah, tem pressa, nossa merda do lado Tá, mas o ponto já mudou já, quem morreu aí já vai pro próximo Tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo Cara, o tio, é a primeira vez que eu jogo nessa tela com... Olha, medo, medo Primeira vez que eu jogo nessa tela com controle Não, com controle é a primeira vez Meu Deus do céu, velho Parece que eu tô acabado Vou pegar a Nike Poxa, eu nem sabia que tinha essa tela pra controle Nossa, 98, o cara não cai, um diabo Não tem no cu que não prequita o bobo Nossa senhora O bom ficou no chão 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 Não, não deu nem tempo pegar os caras já chegavam Ah, vai a merda Nossa, tomando uma naifada aqui na cara Nossa, respawnando em cima aqui, velho É, é esquisito jogar numa tela que a gente não conhece Parece que é a primeira vez Eu estou morto Nossa senhora, velho Eu não sei onde pegar a cover, não sei nada O cara tirou o cabão de qualquer jeito e matou, velho Ó, pra cima aí, ó, pra cima aí Nossa, velho Esse cara do nosso time que é uma bosta, hein Eu não tô jogando nada Não se deu, hein Deu, não é o pisado? É, é o pisado do mano, é o cara aleatório Ó, o pisado não entrou não? Se fodeu Vem pra cá, vem pra cá que eu ajudo Sempre foi... Ah, cê... Dá não, velho, jogar com os caras... O lag já não ajuda, hein Numa tela bosta Eu não tive chance de votar Que eu tava querendo mandar o código lá Ah, eu não votei É, cê teve chance, senão É, cê que não votou Eu não vou Nossa... Ainda se a gente pega lag e vai numa tela que a gente conhece, ainda vai, a gente ganhou outra Vem pra cá Aqui eu não consigo nem cantar call Ele tá lá, nada, tem que ir com isso Tem nem, não E pato também Ai, cai pato Nossa, eu tô forte, mano Ai, meu Tentei ajudar ainda, cê viu, né Não, não, ele teleportou, mano, né Quando tá lagado assim... Ah, não, velho Nem se preocupa muito, nossa Ah, não dá nem pra entrar naquela boss que você já Se eu procuro só pra treinar Essa é daquelas que o Dio falou que dá vontade de... de desistir, véi Não, é porque é muito lag, até 150 de ping consegue jogar, mas quando 200... Não, é aquilo que eu falei pra você Lag, lag numa tela que a gente conhece a gente pode até ganhar A gente ganhou outro desses mesmos caras Agora pega uma tela bosta dentro aqui E ganhamos bem a outra ainda Ganhamos bem, não foi aquela ganhada cheinha Essa senhora, olha esse aqui cara, o cara acertou Danã mano, olha, o cara me matou, não tem nem sentido O cara me matou, não tem nem sentido E aí Solou Morrem porra Caralho, meu amor ele morreu O cara saiu do circo pra me matar aqui Vai porra Se não tivesse banimento eu ia sair dessa partida Ah, não dá pra fazer nada nessa partida Vai, pode, pode Corre, posso? É que vai do gringo é assim É que vai do gringo é assim É que vai do gringo é assim Sei lá Portão? Posição Nunca mais na vida eu vou com uma bosta Pra mim nem tinha no ranking essa tela aqui Nunca joguei nessa tela Apareceu agora, será que nessa temporada colocaram ela? Nossa, eu joguei o rankeado Uma vez que eu peguei Quando eu peguei o ouro Eu não enfrentei essa tela aqui Só botava mais no ouro Só botava mais no ouro Só botava mais no ouro Lembrando o relato baixo Que nem fala o Jill É, pedaço Não, eu não gostaria de ficar com um joelho também C Se É porque eu ganho Deve aí, olha a nossa bunda, bunda acima e os caras vão pro nosso lugar. Big luck. Não é o brisado não. Tô muito tirando esse cara aí. É, tô acertado, tô planqueado. Ó o cara veio pelas costas aqui, velho. É fora. É muito lag, mano. Não, eu não consigo nem comunicar, eu não... Não consigo nem comunicar, porque eu não conheço essa bosta aqui na tela. Nem na tela, assim, nem na tela nem apareço. É tipo eleição, cara. Se você não votar no seu presidente, tu for eleito, você tem que aceitar, velho. É aqui os caras ganharam da gente em tudo. No lag, na tela, no psicológico. E agora? Não, não vai. Não, não vai. Só que eles tomaram na... na rede, sei lá, eles tomaram... Ganharam com nem umas cadelas. Pronta! Olha! Que alegre, velho. Ah, o cara da mão, hein? Terminaram. Vai acabar, velho. Acho que é o brisado que tá falando. Brisado. Ah, meu Deus do céu, mano. Acho que acabou a punição dele. Muito alegre. Olha! Ele tava escondido, mano. Escondido, velho. É só pra... Ai, mano. Acaba logo essa partida aí. Nojo! Peguei nojo dessa tela, velho. Eu já joguei essa tela aqui no mata-mapo, velho. Tem muito controle. Pode tirar a sarra aí, ô papá. Pega a Regis lá pra ver o que vai acontecer. É, esse nada não dá muito. Não, com lag e tudo a gente arrebentou pros caras lá. Ah, os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Agora provamos o gosto da derrota. Ai, ai. Temo por nosso planeta e por nosso futuro. Pô, eu vou no banheiro ali. Deixa a partida, não. Vou fazer um favor. Vou comprar um cigarro ali, já volto. Já volto aí, peraí. Ai, que bom. Vou convidar vocês aí. Ah, convidei. Aui, aui. Tá, mais um... Hack Dead. Ou... Eu espero eles aparecerem aí, pra ninguém colocar pra procurar. Eu espero eles aparecerem aí, pra ninguém colocar pra procurar. Um... Ai, aparece um monte de zumbis. Tchau, tchau. 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 Opa, avisa aí se começar a partida, hein? Já achou no game, né? Achou? Ainda tem aquela parte de votação, né? É, mas vota aí. Não tem nada, não tem nada. Pra mim é canais, canais. O Spy tem... O canais é massa. Tem a bunda que deu Sniper, igual no outro mapa ali. Eu mandei 20 números primeiro, depois manda os últimos 5, tá? Não, porque não vai dar tempo, eu quero entrar certinho. Não, tudo de boa. Olha lá, um segundo só. Nada. Pega aqui, pega aqui no meu zé. O mapa é melhor pra fazer all bounce. Ah, canais, canais, dá pra jogar de boa, véi. Ô, nunca mais aquele mapa, hein, Monster. Pelo amor de Deus. Não, a exposição, ele é massa quando é um pedaço, que o círculo é menor. Aí dá pra... Dá pra... Dá pra... GATHA BATCH! Assim, o jogo fica mais dinâmico, o jogo fica mais dinâmico. Não, não deu pra fazer estratégia nenhuma, cara. Aqueles corredorzinhos lá. Aqui eu posso até perder com o lag e tudo, que eu não vou ficar nervoso. Olha. Olha, o ativo, velho, cara. Rapaz, deve ser uns mexicanos esses caras aqui. Ah, mexicana é paia. Freguesa. Alô, dona Maria, freguesia. Maria, mexicana? Putz, esqueci de apagar a luz da... Deixa a morte comigo. Deixa que eu morro. Cara, pior que ela acordar passando comigo, eu morrer, né? E o arco lá embaixo? Quem vai pegar o arco? Eles. Eu tô com o Rage Deal aqui. Não tô dando pra tocar, né? Toma, 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 brilhado. Pega ele aí, Monster. Vou servir de isca, Monster. Nossa, ventou nele. Ventou, passou raspando ele. Olha, agora a gente tem um arco, nossa puta. Ele dá puta mesmo, velho. Um lag é tão grande que eu dou uma sacada. Ah, já cercou dois de mim aqui. Ele tava tão guardando esse arco que ele ia durar bem. Já tá usando já o baguimão. Marquei o arco, mas eu tô com o arco. Morri. O meu canal tá puro. Ele sentou um HS, né? E ele entra na parede. Eliminatado. O arco, galera. Ele tá com o arco ainda. O arco tá comigo. Tem frag aqui em cima? Ah, tá. Aqui, ó. Tem um cara aqui embaixo. Boa. Vai pegar o frag. O frag vai pegando esses dois. Tá chegando pela esquerda lá também. Morri. No flag. Tomou. Tomar o meu. Não. A gente tá te ouvindo, Diogo. Ah, tá. Só tão ignorando. Ó, sniper. Vamos para as próximas. Tem cara lá em cima. Tem cara lá em cima. Morreu, morreu. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tô junto. Boa, é nosso. Ó, cuidado com as snipers. Bora dar uma espersada aí, galera. Dá uma separada aí. Tá chegando lá, Diogo. Ó, de novo esses cara. De novo o Bass, cara. É os mesmos caras. Só mapas, velho. Não, não. Esses daqui são diferentes. Olha aqui, ó. Agora a gente pegou um mapa que a gente conhece que era a vez ganhada, gente. Mesmo com lag de perto, esses bosta, não. Esses daqui são caras diferentes. Esses daqui são diferentes. Mas o Bass era um... Tava no time mesmo. Pegue o cara aí. Pegue o cara aí. Tô vendo, tô vendo. Tô atirando junto. Ai, porra. Ficou cruzado nele, boa. Desgraça, não morre. Madera. Target destruído. Oi, gente. O ponto. O ponto não ficou ninguém no ponto. Ai, os caras chegaram pelo outro lado que eu tava sozinho. Olha lá, olha lá. Ai, ele... Ai, ele... Ai, ele já... 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele já... Levanta, 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 levanta! Boa, quem chegou por trás aí. Boa. Não, não. Fala assim, não. Ai. Bora pro próximo. Mano, eu segurei... Eu segurei o ato pra atacar nele. Tô atrás, brisado. Eu segurei o ato pra atacar nele. Não, não grudou. Vai embora, vai embora. Só para lá dentro. Isso. Vamos aí, pato. Boa, brisado. Levamos dois. Levamos dois. Nossa, não ia pra ganhar nada. Só ficou um lá dentro, só. É bom. Apesar de eu, levamos dois. Eita. Você voltou aquele sniper? É ali, ó. Aquele cara ali, ó. Puxa, eu vi. Gançando granada de fire! Tá lá, velho! Ah, meu... Não me ajuda, viu? Eu atirei no meio do cara, velho. Nem tem o cara de você. Vai, brisado. Tô junto. Ah, tem três caras lá. Eles tão juntinhos. Três caras juntinhos. Três caras tão juntinhos. A gente tem que ir junto, cara. Aqui, ó. Tá indo granada de fire! Espera tudo pra aproximar o ponto. Vai, Gil. Vai, Gil. Ae, Gil. Levei um. Ai, eu não. Ai, eu não. Olha os caras aí, nossa. Boa. Tomamos com o caralho. Caralho. Eu vou pro próximo, hein. Cuidado, patrão. Vocês aguentam aí, né? Dá, dá pra segurar. Vamos pro próximo, então, monstro. O que é? Monster. Sniper. Não vem pelo mesmo caminho que eu vim, não. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Muito lag, velho. Quem tiver... Indo pro ponto, vai pelos cantos. Não vem pelo meio, não. Tem sniper. Mano, eles pegaram meu ar. É, no canto é bom, mano. Tá ok. Agora é mentira, velho. Na moral, eu tenho que ir pra doce, mano. É o cara do ar, com isso aí. Cuidado. O cara não deu nem tempo de recargar a shot. Ele me matou. Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo ali, velho. Boa. Parece que o ping agora não tá tão ruim. Ok. Pega, pega. Captura, captura. Não sai não, não sai não. Pega, tem ponto, tem ponto. É, 10 pontinha aí ainda. Eu tô no próximo. Eu tô, eu tô, eu tô. Captura isso aí. Cuidado correr muito direto, eles pegaram a naipe deles aí. Eles tão tudo comigo aqui. Cuidado aí, ó, quem tá comigo. Tem três, tem três com nós dois aqui. Chegou os nossos amigos. Quer ver o sniper. Morreu? Cuidado, tem um sniper na entradinha do círculo aí. Ele tá na entrada do círculo. Quem tá mantém. Tentei não. Mantém, mantém, mantém que eu tô chegando. Tá aqui embaixo. Cheguei, cheguei. Ah, já morri também. Cuidado ali, time. Cuidado ali, time. Cuidado ali, ó. Boa. Boa, boa, cara. 23 pontos aqui ainda, hein. Ruba, ruba. Pegaram o flag aqui, mano. Nossa, os 36, mano. Mentira, velho. Matou ele. Eu tinha acertado ele um monte com a Lancer. Nossa, mano. Ele ficou o caco, velho. Caraca. Vai pro próximo aí, ó, quem moveu. Bora pro próximo, próximo, próximo. Tô próximo. Tô tudo lá embaixo, tô tudo lá embaixo. Agora ficou melhor. Agora a gente pode cruzar tiros, neles. Cruza tiros, neles. Ih, eu vou deixar perto. Ah, o cara me pegou no meio do caminho. O cara quer me ajudar? O cara quer me ajudar? O Zé Paredinha. O Zé Paredinha. O Zé Paredinha me pegou ali. O Zé Paredinha. 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 É. Agora sim a coisa vai esquecer. Toma, é que uma puta. Granada Flash lançada. Tô atirando também. Tô atirando também. Ah, a manê foi pro Black. Bom salvar. Ah lá, o cara tá caído. Até chegando o outro aí. Cuidado. Caiu, caiu, caiu. Ah, os caras tomaram os pontos. Chegou um. Tá marcado. Os caras não querem deixar esses 10 pontos. Tem o bait no meio. Tem o próximo, tem o próximo, tem o próximo. Quem morreu aí vai pro próximo. Aí, pronto, pronto. Não deu tempo, não deu tempo. Não deu tempo, pisado. Tá bom, tá bom, tá bom. Matei ele, matei ele também. Caralho. Deixa eu ver aquele peixe, deixa eu ver aquele peixe. Nossa, tá jogando no chão, não, não. É nós dois. Pode jogar. Não joga bem. Espera, 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 espera. Vamos lá, Bidio, vamos ajudar eles lá, Bidio. Vamos lá, Bidio, vamos ajudar eles lá, Bidio. Nossa, mano, não tá com as fregues. Granada. Ele conseguiu levantar o cara ainda, véi. Tô sozinho aqui, né, galera? Não. Bora, 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 bora. Peguei uma fumacinha lá. Lançando granada de flash. Ah, ah, véi. O cara vai morrer, véi. Tô puxando, tô puxando. Tô puxando, tô puxando. Tô puxando. Tô puxando. Derrudei, derrudei. Derrudei, derrudei. Se p*** é no... Opa, sniper, sniper. Sniper, sniper. Ele tá atrás da paredinha, a segunda paredinha ali. Nossa, eu levei... Meu Deus do céu, deixa eu ver. 15 pontos, 15 pontos. Eu vou pro próximo, guarde esses 15 aí. Nossa, o cara cagou no sniper. Tá cagando muito. Tô no próximo aqui, quem morreu vem comigo. Próximo, próximo, próximo. Próximo. É aqui embaixo, lá na carroça. Mulha aí, esporte. Vou avisar, entra aqui que aí você fica muito esporte, meu amor. Você fica muito exposto. Muito esporte. Eu faço um bolo esporte. Galabrizado, tá no meio ali, ó. Jogou granada. Como é? Derrudei. 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 Mano. É, muito leve aqui. Ah, os caras chegaram com tudo aqui. Ah, não, olha isso, gente. Ah, esse cara do céu. Vamos, 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 vamos. Nossa, gente, todo mundo nasceu longe do ponto. Parece que o jogo joga contra, às vezes. Tem que tomar mais ponto aí. Boa. Se não, os caras vão empatar o jogo, gente. Olha lá. Bora, bora, bora. Ali, ali, ó. A Vespa negra ali, ó. Watch, eu não sei o que aqui, ó. A Vespa negra, vale. Boa, Caio. Ah, velho. Quantos tiros ela levou pra ela cair? Granada, flecha, volta. Ah, eu fiquei, 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 flecha. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Isso, mata ele, isso. Olha lá, velho. O que você dá na cara do cara e o cara continua andando? Ele tá reclamando, né? Quem tá comigo aqui? Granada, flecha! Crisado, monster, Dio. Vai, Brisado, mata esse cara aí. Pula cerca que você mata ele, pula cerca que você mata. Ó, Dio, de Foda. Trocamos kill, trocamos kill, trocamos kill. Corri, mano. Corri na mão, velho. Tão chegando aí, Dio. Cara, mano, é foda, esses lagados é foda, mano. Já ta ó, mano. Olha lá, no meio do caminho os caras me pegaram, Dio. Prepara. Segura aí, tô chegando ali com você. Ok, meu filho. Ó, o Dil vai ganhar a partida, velho. Nossa, o Dil matou agora, hein, Dil. Segurou o ponto pra nós, hein. Eu, Dil. É campeão, ó. Duas partidas seguidas daquela fase lá, não vou contar não, velho. Lá foi vergonhoso. Mulher e esportes. Ó, tem um segundo. Monster, brisado. Ô, louco, Dil. Ah! Ah, não, Dil. Você ficou atrás de mim, isso, viado. O que tá acontecendo aí? Esse não é o Dil que eu conheço. Ué, o que que tem, velho? Acontece, não dá pra ganhar todos. Você tem que brigar com o Monster ali, velho. Não é comigo, não. Não, não dá ver, não. Tem pra trás é que vocês não estavam jogando... Vocês não estavam jogando Persona, cara. Eu só tava ficando em último, só. Matendo ninguém. Acontece. Não, tô voando. Ali eu tava só pra dar assistência, ele extra da partida. Não é doido, pô. Jogaram um monte aqui. Jogaram um monte, você tá aí? O Titã falou isso, né? É. Ah, não, foi o... O cara é o INS. Maior assistência, hein? Jogaram um contato. Você tá ligado que eu nem ligo, né, Diof? Eu fico sem matar ninguém, nem ligo. Se o time ganhar, então, melhor ainda. Se eu não ligo nem pra ganhar nem pra perder, o negócio é fazer kill. Eu quero fazer kill. Ô, na moral, eu vejo. Esse cara tá uma foda, mano. Ah, não. A gente não ganha pontinho de rank, hein? Não, mas eu perdi. Não, mas eu tô quase 10 mil aqui, hein, velho. Tô jogando um jogo de tiro pra matar, não é pra fazer ponto, porra. A gente tá num ranking, blisado. Acorda. Que classificação você tá aí, pô? Deixa eu ver. Tá não, o meu tá no loading. Tá na manivela aqui ainda. Olha a mamangava. Eu tô com 13 mil. Isso aí, ó. 13 mil também. 13 mil. Ó, o Dio vai chegar primeiro que todo mundo, velho. No mil. Deixa eu mandar os últimos cinco. Quando os últimos cinco símbolos forem pro Monster, ele tá contratado por um mês, hein? Tem que aparecer aí pra jogar. Bora. O maior, o novo, mais uma contratação da bolha, hein? Da bolha. Uma nova contratação da bolha. Vou botar, hein? Vou postar o clipe, vou postar. Não, pô, porra. Só que eu não sei se ele libera o Twitter dele, que ele é meio preservado nisso. Ih, já achou o lobby aí, né? Isso. Pode ser mesmo, pessoal. É a mangava. Arena, arena? A arena é bem exposto pra tomar coisas. Vocês vão ter que me trancar bastante, hein? Vocês vêem o cara de longe me tranca, hein? Não. Beleza, pode ser arena, porque o time mandou arena é arena. Shopping também é bom. Shopping também é bom. Shopping também, shopping também. Bora, shopping, bora. Maneirinho, mano. Bora. Shopping. Voltei. Ah, falha atribuir voto. Ah, mas arena a gente manda bem, então. Ó, toma cuidado nesse lado. Vamos pegar sniper, ele fica fácil de aí acertar, porque ele levar. Não, minha... Essa é minha, eu vou ter as partes elevadas. Aqui, já não sei. Ah, o bom que era, né? Os circles, é facinho de saber, é tipo, é no meio... É tudo no meio. Só tem um lado outro. É, a gente conhece. Esse é o ponto bom. A gente conhece a tela. Esse já é... Isso já é bom. É no meio, na bomba e na sniper. Só tô até em princípio no bagulho. Uhum. E fazer que nem a gente tá fazendo, é ruxar, entrar e meter pau mesmo. Avanti, bolha. Que demais. Avanti, bolha. Racia e união. Não, mas pra você ver, quando dava aquele ping ali, ó, a gente conseguiu jogar. Ó, 150, 60, 40, dá pra jogar ainda, mas quando dá 200, né? É. Pô, mas 200, tava 200 no Regis, e a gente ganhou outros caras. O problema foi aquela tela que a gente não conhecia. Vai lá, pá. Coloca a palma. Aí, hoje eu vou dar suporte, né? Vou dar coberto pro monstro. Hoje eu vou dar suporte. Ué, tem um branco aqui agora? E só não mais nada. Tá, vamos lá pro ponto então, monstro. Tô junto com você. Tô junto aqui, brisado. Ah, o cara tá aqui escondido. Ó, lá onde eu marquei, lá, ó. Lá onde eu marquei, tem dois. Marca aí, sniper, eu não tô vendo, não. Ó lá, ó lá. Não tem como marcar, né? Ah, tá, tô vendo. Vou marcar, vou tirar a cabeça. Bora pegar. Ele já errou uns três tiros de sniper. As costas, galera. Matei, matei. Fica tranquilo, matei. Não consigo. Cuidado aí com o sniper que invala ainda. Não caiu. Não caiu. As costas aqui tá de boa, galera. É só ir na frente que eles estão. Nossa, o cara não caiu, velho. Bora o brosso. Boa, tá embaixo. Próximo, 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 próximo. Pode esquecer, pode esquecer, pode esquecer. Esse aqui, não é o próximo. Não, não, pra nada, tu for nossa. Boa, já tem um cara aqui, já. Não, era o marcado aí. Boa. Upa, upa. Nossa, eu fiquei duas horas me trancando. Não cai, né? O cara não cai, não. Não cai. Era a mulher que tá... Nossa, vai morrer. Que corna. Muito corna aí, eu não morrer. Nossa, a N aí não morre. Eu vou chegar pelo meio. Nossa, atira aí. Fica atirando aí. Fica atirando aí. Não dá pra contar a cabeça não. Tem sniper aqui, ó. A mulher do sniper. Tô sem sniper, tô sem não. Tô sem sniper, tô sem não. Tô sem sniper, tô sem não. Vamos jogar uma massa aqui e a gente resolve. Tem que entender. Tá aqui, tá aqui. Aí, porra. Nossa, olha o Marcos ali, ó. Olha o Marcos ali, ó. Caraca. Acabou a bala. Acabou a bala. Vou pegar... Ó, tá vendo que ele meia comigo. Vou entrar lá, Jiu. Vou entrar lá, vou entrar lá. Entrei. Ele levou. Terminamos. Morrindo. Pegamos? Pegamos? Não, tem alguém aí ainda. Boa, agora pegou. Ah, não pegou não. Tem mais um ali, ó. Boa. Toma aí, caralho. Valeu, Monster. Bora, bora, próximo. Próximo. O Dio tá chegando lá já. Não é que chega. Eu cheguei no próximo, mas não tem ninguém nosso aqui. Tem, sim, ó. Tem um Marcos aí, ó. Cuidado. Caralho. É um. Cuidado, mano. Perde. Morra, esse aqui é vivo, cara. O cara salvou ela, velho. Oh, agora entra meio aí, ó. Foi eu que joguei a fumaça. Ah, caralho, velho. Caralho, cara, que inicio. Ixi. Esse lag tá foda, velho. Tem hora que atrapalha. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Toma aí, caralho. Levou dois, cara. Boa. Nossa, não consegui matar ele. Deu 28%. Ah, gente. Vocês tão me travando, cara. Entra aí. Entra no circo aí. Bora, vamos lá, Dio. Vamos lá, Dio. Vamos lá, Dio. Todo mundo, Dio. Eu tô aqui já. Eu tô invadindo já. Caí, caí. Boa, Dio. Tem mais um ali, Dio. Tá ligado, meu querido. Tem mais um ali, então. Porra. Fui ferido. Aí, chegado. Porra. Próximo, próximo. Tá mais dançando aí, no nível de estreito? Tá me parada, pô. Ah, é. Tá com o lag do caralho. Você tá ligado, quando ela roubou na minha frente. Tá ligado, cara. Tá ligado, cara. Tá ligado, cara. Tá ligado. Tô indo pro próximo. Ah, não vi. Próximo é no centro. Boa, boa. Próximo, próximo. Boa, Dio. Ah, mulher aqui, Dio. Nossa, ela morreu. Ah, eu vi ela cair ali, né? Impossível. Morreu. Os cara joga igual a gente, sempre correndo pro circo. Bora, gente. Tá marcado aí, ó. Esse aí mesmo, é o verde. Pode ir, pode ir. Caraca, tá se balando aí. Boa. Boa, boa, boa. Nas costas, nas costas, nas costas. Olha lá, meu, você não é, passa no meio, no meio dos tiros. Aí, que aí. E se esse cara branco não morre? Ele não morre também. Não, hein? Boa. Olha, cara, o cara me animou dois de uma vez. Isso é mito. Contato com o inimigo! X-Snapper no chão, hein? O que, Dio, você pega? Eu não sei de cara. Também não. Ali, ó, de novo esse... Esse cara aí. Pera, pera. Ah, já tem um cara que é perigoso. Pera, pera. Nossa, tá tirando. É a manhãzinha, ó. Xaroto pra caralho. Pera aí. Não tem interesse do senhor que o cara ficou, velho. Vai, vai, brisado. Vai, brisado. Boa, tiro. Pera, miado. Pera, miado. Pera, miado. Caralho, velho. Oito pontos ainda no circuito. Atrás, atrás. Cara, que partida é essa, velho? Todo mundo correndo pro circo. Atrás. Atrás, mano. Quem entrou? Ali, ó. Na escadinha. Mano. Isso que é jogo, velho. Tá bom, tá divertido. Ah, é todo mundo pro circo, velho. O negócio fica louco. Vai cair. Boa. Separa um pouco aí. Olha lá, velho. Ela leva no meio de dois caras ao mesmo tempo e não cai. Agora só cuida pra pegar... Ali, de novo. Vem pro lado. Vem pro lado. É, é. Tem dois, viu, Diu? Tem dois. Tem mais um lá em cima, ó. Toma, Luz. Boa. Mudaram de lado, mudaram de lado. Morreu, eu acho. Já foi, já foi. Eu vou ficar olhando esse lado aqui, vou ficar olhando esse lado aqui. Eu vou ficar aqui no círculo avisando. Eu sou o pior de todos. Vou bater sniper em dois segundos. Só não me deixa sozinho, galera. Fica alguém comigo aqui. Olha, já chegou um cara aqui, ó. Eu tô chegando um cara, hein? Ah, mas eu matei, eu matei. Fica longe de mim, que daí você pega... Que eles tão me caçando, ó. Daí você pega e ir oferendo, ó. Isso. 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 Oferendo, é a nossa jogadinha. Já que vai morrer, morre logo. Boa. Antecipei os caras ali, na base ali. Próximo, próximo. Pega. Vamos aí. É do outro lado da tela o próximo. Caralho. Do outro lado errado. Bora, vamos pegar esses caras aí. Bom, meu, eu já tô entrando. Flechei, flechei. Ó. Tá vendo que tá vendo? Tá vendo que não morreu, velho? Boa, Dio. As costas, Dio. As costas. Você sabia onde estava assim? Cuidado com suas costas, Dio. Você sabia onde estava assim? Vai morrer, vai morrer. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Mãe no meio, mãe no meio. Fazendo uma bivouca aqui. Nossa, essa morreu gostoso, hein? Morreu gemendo. Óbvio, óbvio. Cuidado, tá bom. Cuidado, tá bom. Atrás, atrás, esquerda, esquerda. Olha pra onde atira. Nossa, mano, atirei. O cara acabou com o mechão. Oi, você, Dio. Ah, me levou. É, tem dois. Tem mais dois. Mas eu tô quietinho aqui. Ele não me viu que eu tô quietinho aqui. Eu vou levantar e vou matar ele. Ah, mas... Você dá tiro no meio do cara, o cara não morre. Tenta, 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 tenta os dois. Ah, velho. Tem um cara que foi lá pro cantinho lá. Vai tentar fazer igual eu fiz. Ah, velho. Caralho, o cara não me viu, velho. Nossa, mano, olha esse lag, velho. Tá muito lag, mano. Os caras não estão morrendo, não, velho. Não, então. Eu levantei, peguei os dois caras pelas costas. Eles não caíram, não morreram. Não aconteceu nada. Cuidado com a knife. Cuidado com a knife. Tem um branquinho aqui ainda, né? Ah, próximo. Próximo. Ah, sniper já levou um nosso ali. Cheguei pra ajudar. Pode ir em cima desse cara. Costa, costa. É, eu tô aqui junto com vocês. Se quiser, a gente caça. Vamos caçar? Tem que passar aquele então. Tô, assiste em knife. Tem knife. Tá lá na base, né? Tô caçando junto. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Isso. Ó, chegou mais um aqui. Matei, matei. O unicórnio é freguês, hein? Ele morre toda hora. Eles vão chegar onde eu joguei a fumaça. Desse lado de cá, ó. Mas tá aí mesmo. Enemigo marcado. Retiro um pouco. Retiro um pouco. Não, não. Não sai de perto não. Só me captou. Peguei. Peguei o sniper. Tá atrás, atrás. Tá atrás. Boa. Você vai ter bom chegando aqui, ó. É ali mesmo, Prisado. Vamos caçar. Vamos caçar, Prisado. Vai. Ah, caiu. Fugiu. Fugiu. Volta, 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 Prisado. Boa, 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 boa. Ah, eu morri. Tá muito legal. O cara, o cara veio até, até, para as portas, tá ligado? Na bomba do porra, a gente pegou, a gente pegou. O rede, agora, pô, você aí, você aí, você aí, a gente vai. É isso que vem, cara. É quem tá com a gente já. É. Vai, vai. Tá dentro, cuidado no cantinho. Explode tudo, explode tudo, vai. Explode esses babacas aí. Aqui, Mar... Atrás, atrás. O branquinho aí, ó. Prontando granada de furada. Peguei. Bora, vamos próximo já. Próximo fica aqui, eu fico, eu fico. Vai ter sniper em 7 segundos, cara. Agora que a gente aqueceu no Gears, o... Legolas. Agora o negócio ficou louco aqui, velho. Dá um tiro. Nossa, mano. Já é amanhã? Deixa eu passar aí, porra. Eu fico de propósito, velho. Ah, já pegaram, já. Fico de propósito. Fico de propósito. Matou, matou, matou. Aí, Dil. Vou ficar... Opa, entrou, entrou. Entrou a mulherzinha maluca aí. É lá. Fica aí. Já era. É louca? É, ela entra no meio do que... Ninguém consegue matar ela. Nossa, velho. Ixi. 288, 287. Não para manhã. Nossa, mano. 288, 129 é como se fosse um 7x1, né? Ziclo, pai. Nossa, um ponto. Um ponto. Um ponto. Não, não pode. 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 A Sniper tá lá do outro lado. Vou tentar pegar ela. Vou tentar flanquear. Vou tentar flanquear. Vai lá, vai lá, pisado. Eu vou servir de mira. Nossa, mano. Mentira, né? Ah, mas isso ficou, velho. Eu não ziquei não. Eu tô ganhando aqui dentro do ponto, sozinho. Abum, 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 abum no meio. Abum no meio. Pega, abum, pega, abum, pega, abum. Não, 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 não. Não, não, não. 7x1, Jill. 7x1, Jill. 7x1, Jill. 7x1, Jill. Segura nosso time, velho. Agora que a gente aqueceu, velho. O mui tá louco. Que loucura. Ô, Monster. O Gears é legal. Por causa disso, toda partida é assim, né? Elétrico. Aí, o piloto do time fez menos magas. Aí, fala mal aí, pato. Você que me implocou e eu tá aí, ó. Tá vendo? A gente tem 12 kills, olha lá. Tá massa. A bule do Gears. Aí, a de 13 mil foi pra 10 mil. Ô, Jill. É assim na vida, Jill. Às vezes a gente é a estrela do time, mas chega com uma estrela maior, entendeu? Aí você tem que... Você tem que suportar, cara. Não é o Neymar lá, não virou... Não virou o cara que ninguém fala nada? É Messi e Mbappé. O Neymar ninguém fala porra nenhum. É assim que funciona, né? Tem que colocar uma situação aí, pato. O time jogou demais, velho, nessa partida aqui. Você tá louco, velho. Pô, foi massa. Salvaram muito, mano. É... É que nem o Jill agora. Ele não é mais o melhor da partida sempre, entendeu? Agora ele tem que disputar com o Monk. Pô, eu tenho que disputar com o Pato, filho. O Pato é o melhor do Brasil. No 2x2. Pô, depois tem que fazer um... Ah, isso aí é pra perder a amizade, mas é o top. Quero ver um free-for-all. Cara, já tô... Soldado 2, filho. Virava general, mano. Pô, agora que a gente se esquentou, né? Pra falar a verdade. Acho que o Jill é genial. Não sei se o Jill é claro, né? Tipo, o ping não tá tão alto e... A meia também tá pegando. O Jill tá bom, né? As primeiras é foda, cara. Monstro, o time deles não era ruim, Monstro. O time dos caras. Sim, o time deles era excelente. Aquela mulher que tava na... É que entrava no meio todo mundo lá, né? Uhum. Pato, pontuação. 11 mil. 11 mil e 900. Pontuação. 54 mil. Road to top mil aí, né, cara? Road to top mil. Então, a classificação é 17 mil ainda. Mas você tá ligado? Começou hoje, né, Brisado? É. A gente vai ficar a semana parada. Quando a gente voltar a semana que vem, vai estar uns 20, 25 mil. Ei, Monstro. Você já trabalhou... Você já jogou em algum time que deixa você jogar uma vez por semana só? Aqui é mamata, velho. Não. Você pode jogar uma vez por semana só. É que você também já tá velho, né? Aposentado. Daí tem que... Ah, de Gears eu tô faz hora. Cara, quanto tempo tem de Gears? Deixa eu ver aqui. O único modo assim que eu gosto é... De verdade é o controle, cara. Porque mata-mata os caras conseguem campear aqui, não. Se não for pra cima, não ganha. Não, e aqui tem tática, né? Mata-mata não tem tática. Tem muita tática. Mata-mata é pegar a arma, campear e ficar lá. É, e tipo assim, não tem muita tática. Tipo, você fala, ah, o cara tá atrás de você. Mas daí já tem outro do teu lado, porque é um monte de gente. Uhum. A tática do mata-mata que você deu a dica lá e que funcionou é ficar um perto do outro, né? É. É, tipo, só não colar muito, daí... É perto, tipo assim, só pra conseguir uma trancada pro time 12, né? Não travar. Qual a gente tá fazendo aqui? Ninguém fica travando muito. Sim. Uma tela que eu gostei de jogar no mata-mata é aquela que tem a igreja lá. Lá eu gostei. O Mércio? É. O Inácio joga aquele mapa lá. Rapaz, ele bota todo mundo na igreja no ranqueado. Então... Não sai, fica todo mundo lá dentro. É, porque na igreja lá que dá a confusão, né? Não, é que, tipo assim, na ranqueada, que é um pouco mais parado, os caras pegam o arco e ficam lá fora. Se entrar na igreja, tem que conseguir camperar, não, eu não canto as paredes. Ah, que coisa. Controle em dois por dois, velho. Mata-mata só com a nata. Não, eu só jogo o mata-mata mesmo, tipo assim, pra me divertir com as molecada. E como que a gente se diverte, né? É muito divertido jogar. É. Nossa, na hora que eles resolvem tudo pra abrir o áudio, assim, me lasso pra caramba. Eu nem interajo muito, eu fico sem fone, fico só ouvindo. Você tá jogando sem HUD? Se deixar of the case sem HUD, acho que não dá não, dá. Ih, rapaz. Eu cancelei a sua partida. Ah, eu não falei nada agora, hein, Jill. Eu não falei nada, hein. Cancelei a sua partida. E agora, o que tem que fazer? Deixa eu ver, se vocês conseguirem. Vocês entraram na partida? Ou vocês saíram? Não, comparando a habilidade, pode aceitar, né? Ih, eu saí aqui, eu saí aqui. Saí também. Eu vou trazer o brisado junto. Não dá, não vai nessas caldas, pato, não, hein, velho. Oh, eu não falei nada agora, hein. Oh, cara, não, reclama, cara, que tá acordando pra gente, hein. Cês viram lá, cara, tá reclamando. Ah, manda escrito aí no grupo aí pra gente ler o que que ele mandou. Não, foi nessa última partida agora, ele mandou no chat global ali. Mandou o que? Ah, não consegui ler não. E aquele que te mandou uma mensagem, manda mensagem aí pra gente ver. Ah, o brisado já falou, é cagão de sorte, né, seu cagão, seu sortudo. Chamou a gente de sortudo. Sortudo, é porque a gente jogou no mapa que a gente conhece. Depois ele foi naquele mapinha bosta lá. Ô, monster, é o seguinte, é o seguinte, acima... Ah, pode falar. Quando passa de 4 e 30, você pode cancelar, velho. Beleza. Porque 4 e 30 pra cima já não pega mais. Já valei. Tá. Ô, Dio, vamos ter uma conversa aqui de CEO com o player. É o seguinte... É? Você tem que entender... Você tem que entender que agora você não é mais a estrela do time. Exato. Cara, eu não consigo, velho. Você não é mais. Eu tô jogando com medo dos meus caros. Eu não sei o que... Você tem que ser... Como você disse, o suporte. Caralho, velho. Ô, fica... Ô, imagina no time profissional. Existe isso no time profissional. Você contrata uma estrela maior que a outra, você tem que conversar com a cara. Você tem que chegar e falar, ó, o negócio... Imagina como que deve ser a conversa, cara. Você é foda. E quem jogava lá? Ah, mas não disputa a posição. Eu vi uma entrevista... Eu vi uma entrevista do Kaká. Ele ficou cinco anos de banco no Real Madrid, eu acho. E os técnicos chegavam e falavam... Não! Era pra ele sair, daí os técnicos falavam... Não, a gente vai te dar uma chance. Aí ele acreditava, tá ligado? Aí chegava nas competições, ele nem banco às vezes pegava, velho. Ele ficou quase a carreira inteira dele lá, velho. Sério? Olha aí pra você ver. Não, fez. Ficou podre de rico. Só que... Só que a carreira... É, só que a carreira dele foi pro pau, porque ele passou quase a metade dela lá, tá ligado? E no banco, sem jogar. Não, parece que o Milan vendeu ele pro Real Madrid quando ele tava em alta no Milan. Aí ele foi pro Real Madrid e lá ficou um tempão e desapareceu. Nem seleção foi chamada. Ah, olha a concorrência do Kaká na época. Era o Modric. O... 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 Como que é aquele outro? Modric. O Becker and Tavan também, é. Zidane. Ele é... Ele confiou nos técnicos, dizendo que ele iria jogar. Figo. Figo. Ah, foi a época vitoriosa do Real Madrid. Sim. Foi. Foi a época que o Real ganhou umas três Copas, a Champions League, de seguida lá. Então, Gil. Eu sinto lhe dizer que esse mês, você vai ter que ser o suporte. O Gil fica puto, velho. Quer ver o Gil mandar eu tomar no cu. Ele até mudou o microfone. Falou comigo? Bora, volta aí. Rio, Rio, Rio. Regência. 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 Aqui no Rio tem duas Sniper, mano. Cara, foi bom. E deixa muito esforço. Essa é a nossa tela. É a tela da bolha. A gente ganhou aquela hora. Pelo amor de Deus. Ô, o Brizado. E o Titano ficou puto, não? Ele ficou puto, não. Fiquei matando ele. Ele ficou puto. Eu tava marcando ele. Eu ficava marcando ele todo... Ficou puto, velho. Não, porque a gente joga brincando aqui. Só que daí a gente ficou matando ele, marcando ele. E aí, gente, vamos lá, galera, vamos lá. Isso aqui é a nossa tela, hein? Vamos lá. E a gente conheceu o cara porque o cara foi lá assistir sua live, velho. Pois é, velho. Monster? Monster? Tá, velho. Tá, velho. Caça um live de igreja pra assistir. Lembro, lembro. Esse aí não durou muito tempo, não. Teve outro legal que a gente conheceu. O Overbrawl, cara. Gente fina pra caramba. Eu tenho ele na live aqui ainda. Pra jogar Fifa. Quem que é esse aí? Do molequinho. O Overbrawl. É o carinha lá do... Olha o meu relógio aqui. Olha o meu relógio. Não, não é esse não, Gil. O Overbrawl é aquele que fala assim... Eu tenho um Series S. Não. Você tem o quê aí? O Overbrawl conheço. O Overbrawl conheço. Tá, tá. Quando você conheceu o Top 3. Ah, vou lá pegar o Warp, né? Foi, foi mesmo. Foi. Opa, e quando você conheceu o Top 3? Toma ali. Nossa, o cara assistia... Todos os caras podre, o cara assistia, velho. Pô, o que que você falou do Top 3 aí, Breezado? Fiquei curioso, não é? Não, não é? Não, mas o Breezado falou um negócio do Top 3. Quando a gente ficou no Top 3, não entendi. Concentra aí, filho da puta. O Top 3. Eu sei o Dio. Ah, a gente enfrentou o Top 1. O cara lá era o primeiro. A gente foi na live do cara. O cara tratou a gente super bem, velho. Foda-se, meu irmão. O cara tratou a gente super bem. O cara tava lá no live. Fui. O Dio, e a gente enfrentou e não enfrentou mal. Foi pau, pau. Bate na lava. Tá querendo. Tá querendo. Tô aqui fora tretando. Se puder, entra no circulo aí, galera. Morreu, morreu. Ah, mano. Tô resbalhando. Tem como não. Meu... Tô choco, não tinha que ver. Tô resbalhando. Vai pra cá. Calma. Só. Só. Fica aqui. Tô chegando. Aê, aê, aê. Aguenta aí, aguenta aí, galera. Tô chegando. Pegar até... Ó. Puxa, pega, puxa. Ah, ele mata, mata. Ah, eu não consegui matar, velho. Não, os caras jogam bem. Os caras jogam bem. O que é que a gente pega essas armas aí? Tem uma... Tem uma granada aí. Pega a granada aí. Pega a granada aí. Ô, Monster. Você tá ligado que eu sou... Que eu sou a isca, né? Você fala, eu vou. Você joga a granada. Ah, é, dá, dá. Você não tá com a granada aí? Não. Eu sou a isca. Eu sou a oferenda. Mentira. Mentira, mano. Mentira, mano. Tá saindo muito rápido o tiro dela, de ou seja. Tá saindo muito rápido o tiro dela, ela matou dois caras em um segundo. Muito leve, velho. Vamos próximo. Próximo aí a gente vai matar. Mano, o tiro não tá nem acertando. Tem um cara que tá com a... É aquele ali, ó. Ele tá com a... Ah, vou tomar. Esse aqui, ó. Cuidado. Boa, Jill. Isso, arrebenta com esse cara aí. Ele tá meado, ele tá meado. Mata. Boa. Ah, eu tomo ainda bem, mano. Tô sozinho aqui. Voltem aqui, galera. Os caras tão me caçando aqui. Vocês vão pegar ali pelas costas. Pode me matar, pode me matar. Vem logo. Chegando, chegando, chegando. Ah, mentira, velho. O cara caiu primeiro, mano. O que é chato, tá foda. Boa, quem chegou aí pra ajudar. Deixa eu ver quem é. Brisado. Valeu, Brisado. Aí, Brisado, aqui. Essa Kate tá roubada, velho. Essa Kate tá roubada. 83% lá, mano. Tá roubada esse nome aí. Ela rolou mirando, velho. Peguei eles. Tá roubada. Tá roubada. Isso aí não existe, não. Pô, pior que eu tô faltando. Olha isso, velho. Boa, Brisado. Não vamos deixar esses últimos pontos pra eles, não. Falou, falou. Falou, mano. Falou. Olha essa Kate. Olha essa Kate. Ela tá roubada. Ela tá roubada essa manhã aí. O que é que chegou aí tentando virar? É o Brisado. Vamos subir, vamos subir. Quem tiver aí no próximo já garante uns pontinhos aí. Cuidado aí. Pô, tem arco de torque aqui. Vocês querem? Posta, costa, Brisado. Granada de torque. É caminho. O órgão de torque tava ali atrás da... Nossa. Nossa, mas eu tava longe, velho. Pô, o cara tá me sacrificando ali. Não preciso de... Nossa, eu dei de teirando de venda, velho. E longe, né? Essa caraira pra gente. Esse Kira Torres aí tá muito esquisito, velho. Na moral. Olha lá, velho. Ah, velho. Ela parece que tem um escudo, velho. Na moral. É difícil, porque eu não tô muito lagado assim. Ela tá com a boa sorte. Olha isso, velho. Tem uma fragmentação aí, ó. Ele pegou? Ele pegou a fragmentação, né? Pegou, pegou. O cara tá com o que, não, velho. Mas eu morri. É sacanagem, velho. O cara tá com um lag de bola. Ele tá com a galera, velho. Ah, velho, acertei as costas dela, velho. A mulher tá com um escudo, velho. Na moral. E não tirou o dano, viu? Ela fez... Saiu o sangue. Ela fez o movimento de dor e não tirou o dano. O cara pega a bunda. Não, namorando, velho. O cara pegou a minha mão e ficou namorando. Tô no próximo aqui, galera. Não é possível. Não tem como a gente achar partido no Brasil, não. Essa merda. Não, que papo. Eles já tomam tudo aqui, já. Já tomam tudo aqui, já. Chegaram bem primeiro. A gente joga com o BR. Ah lá, aquela mulherzinha roubada. Aquela ali, ó. Essa roubada aí. Matou. Boa, pisado. Tem dois. Não, morreu. Mentira, velho. Esse cara pegou o tal, velho. Vai continuar com a cara, mano. Pô, eu dei nas costas. Eu dei nas costas aí o sangue e tudo. E, tipo, não deu nem dano. Nem contou dano. Ó, pegaram o arco. Cuidado, velho. Amor, meu filho. Para, tô sozinho aí, papo. Tô. Com três. Tão fechando os três em mim aqui. Tô, tô, tô. Não, mas não deu, pisado. Tão fechando os três por cento, mano. Vamos ver. Espera chegar o monstro e o deal aí. Eu já tô chegando, pisado. Você que sabe. Ah, tá foda, hein, mano. Vou jogar uma fumacinha lá. Amor, eu sei. Foda, é de verdade. Próximo. Quem morrer aí, vai pro próximo. Derrubei, 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 derrubei. Eu já tô aqui sozinho no próximo. Quem quiser vir. Boa, Jill. Alá, Jill. Toma aí, caraca. Alá. Passaram no choque e nada. Aconteceu. Que porra é essa que essa mulher não leva tiro, velho? Essa mulher não tá levando tiro. A mulher não tá levando tiro. Bora, vai pra gente ganhar, velho. Ah, não. Isso aí é hack, velho. Eu peguei o cara como refém. Fiquei dando tiro nela. Ela não levou tiro, velho. Mano, levou tiro não? Tá. Eita aí, cara. Mentira, mano. Quase denunciando essa menina aí, velho. Essa... Essa torres aí. Ó, a mulher tomou dois tiros, mano. É 39, cara. Não, isso aí é hack. Não pode ser, não. Essa aqui, ó. Ela não morre. Agora morreu. Kira Torres. Põe esse cara aí. Põe esse cara. Pô. Me trata. Me trata. Me trata. Vamos buscar. Vamos segurar. Agora deu uma estabilizada aqui. Entra aqui. Entra aqui. Ah, Kira Torres chegando. Caiu, caiu, caiu. Ela caiu. Nossa, ela caiu pra você bem antes do que caiu pra mim. Quem tá com arco de torque? Nós ou eles? O cara aqui. Eles. Cuidado, por lá. Tem 20 pontos aqui ainda. Problema deles, eles não querem vir. Quem tá lá? É o Brizado? Monster. Olha, não morre não. O Brizado, Jill, fiquem aqui. Tem 10 pontos. Próximo, próximo. Agora vamos, vamos. Puta, vai ganhar a BOOM. A BOOM é deles, a BOOM é deles. Aparece. Cuidado. De boa, de boa, de boa. Garada também. De boa. Um tiro da BOOM já foi. Pegaram. Os dois tiros. Acabou, acabou a BOOM. Não, mas eu não morri não é bom, não. Não sei o que você tá dando risada. Eu achei que você tinha morrido, velho. Foi mal. Grosso. Olha, mano. Cara, tá com pele demais, velho. Caraca de fork, cara. Carai. Vou trocar pro... Vou trocar pro... Pra granada de fumaça. Pra ver se... Tem um pouco pouca gente. Vai que vai ser uma lá. Foi, tomou, tomou. Caraca. Caraca, caraca. Caraca. Por favor. Vou avisar. Vamos buscar, vamos buscar, caralho. Vamos matar esse cara aqui Chegando pela direita, direita, direita Tem dois na direita, tem dois Não adianta ir não, brisado, tem dois Fica no seu Nossa, nossa, mentira Próximo Vaza, 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 brisado Próximo Não, mais caça a bomba, mais caça a bomba Se mais caça a bomba a gente vai ganhar Não, deixa, deixa, deixa pra você Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ó, tem um ali, isso, tem dois Marcaram ali, ó Traem-a também, traem-a, mata, mata Aí, aí, aí Só matar, só matar Boa, morre, bora Corres Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ah, perdi, velho Mas mãe também, mano Tiro do cara sai muito rápido, certo Eu vou invadir, monstro. Nossa, mano. Ele é muito lag, cara. O cara pulou. O cara pulou com a barata da frente, mano. Vai, vai, vai. 37 pontos ainda ali. Cuidado. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Ah. Quem é o próximo? Ah, o cara até de transporta. Eu vi isso. Boa. Quem é o próximo? Vai, 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 vai. Boa, 25 pontos. Tudo mal, tudo mal. Ah, velho. Nossa, cara. Mole, porra. Caralho, velho. Não morre não. Que desgraça. Tá louco, mano. Chega a dar raiva em hora, velho. Tá morrendo não, velho. Tá morrendo não. Moura, sim, moura. Vamos lá. Vai cá para baixo. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Não é isso, não é isso. Ô, louco. Ah, mano. O cara tomou o tiro de encarga ativa, mano. Ah, velho. Olha o outro aqui, mano. Ah, velho. Tá esquisito, cara. Mano, não sei se você viu, cara. Tá atirando o pé do cara, velho. Eu vi. Tá... É... A minha tela tá teletransportando. É... Parece que tá... 20 frames. Fica teletransportando. Tranca, velho. Tranca. Ó, chegou aí. Marcado aí, ó. Ah, velho. Ai, velho. Só tô condomidando, mano. Vai lá atrás de trás de frente. Esse cara morre. Fala pra você pegar bem pra dar nos caras, cara. Não morre nenhum, mano. Ô. Tem que entrar de qualquer jeito agora, senão eles ganham. Olha isso aí. Ah, velho. Tem moral, mano. Boa. Caralho, velho. Três ac... O Monster. Três acertos. Oitenta e nove por cento. De shot, velho. Sacanagem. Tem que entrar de qualquer jeito aí. Olha isso, mano. Tirei, velho. Meu Deus. Tô usando ganada de shot. Nossa, parece que transformou a parte do mundo em nada, velho. O cara quer zoar ainda, velho. É... O lag aqui não ajudou, não, velho. Nossa, mano. Dando tiro, dando tiro, velho. Tava teletransportando. Os caras teletransportavam de um lugar pro outro. É doido, velho. Esse cara não queria morrer. Pô. Dei dois tiros de recarga ativa. Acabou, mas não morou ninguém. Olha o Jill lá, ó. Boa, Jill. Agora foi foda, velho. Tá vambora. Pô, mas a gente buscou ainda, né? Foi duzentos e trinta? Não, a gente jogou bem, pô. Mas os caras que tá querendo morrer, seu louco. Os imortais. Dei, meu Deus. Pô, me explica uma situação que aconteceu. Que depois tá na live lá, gravada lá. Aquela torres lá, eu dei nas costas dela. Saiu sangue e ela fez tipo um movimento de dor. E não contou nem dano. Tipo, nem acerto nem dano. Pô, foi do cara que acertou o tiro, velho. É. Não, mas saiu sangue e tudo, Jill. Então, outra pessoa que atirou nela. É, pode ser estranho. Não tem ninguém perto. Mas o negócio é assim, mano. Tá muito lagado que conta não é o que tá na nossa tela, é o que tá na tela do cara. Se o cara, vamos supor, atirou lagado de boom, mesmo que esteja longe na sua tela, é o que conta que tá na dele, como... A dele tá processando mais rápido, de certa forma, e se aço, né? Então, não importa onde ele atirar. Entendi. Por exemplo... Ela já tinha saído ali, mas na minha tela, ela tava lá ainda. É, tipo... Pode ver, às vezes você tá escondido, e o cara consegue se deitar. Começa a dar uma reparada assim, né? Uhum. Agora eu entendi. Às vezes você vai dar uns tiros no cara. Mano, vai ser foda, os cara não queriam morrer não, velho. Tá louco? Uma hora ele começou, eu só comecei a morrer, não consegui matar ninguém. Dava tiro, dava tiro e morrer ninguém. Não, tava assim mesmo, tava pra todo mundo. Será que ele vai pegar assim mil pontos hoje? Tá. Pô, teve uma hora o brisado, logo lá no início, antes dele cair, que fechou três caras no... Tava eu, você e o brisado. Você, eu e o brisado, no caso, né? Hum. A gente fechou os três caras atirando o cara na quina e o cara não caiu, lembra? Que o cara tava numa quina lá? E a gente atirando dele. Ah, claro. E o cara não caiu. O cara não caiu, mano. Será que foi verdade? Dizem que eu fui pro outro lado, mano, pra ver se o cara caia. Caralho, quero ver. Não, daí o cara pegou a gente com a Boom, acho. O outro amigo dele lá. Nossa, eu peguei a Boom, peguei da recarga ativa, dei um tiro de longe nos caras. Eu peguei e morri, enquanto eu tava perto. Cara do céu. Aí o cara pegou a Boom, que tava no chão. Ah, aquele dia que a gente jogou, não tava assim, cara. Tava... Hoje tá mais. É que... Será... Tipo... Ping 1. Como é que os cara faz pra jogar com Ping 1? É isso que eu queria entender, velho. O cara mora muito perto do servidor. É isso mesmo? Cês acham que é isso mesmo? Brisado? Você que mexe com essa parte? Moria muito. Porque tem uns carinha da bolha ali, que joga a gente. Os caras jogam Ping 1, velho. Mas é Ping 1 travado. É 1, 2. 1, 2. Aham. É travado mesmo. Tem vez que nem mexe. É? Sim. Isso aí é um direto. Mas é que eles moram perto. Mas é que esse Ping 1 mora em São Paulo. Eu que não... O Ping é razoável assim. Ele nem joga no cabo. Mas ele fica oscilando, né? Isso que é o negócio. Mas eles jogam tudo no cabo. E tem as dedos é boa também. Aí isso é uma vantagem geográfica. É, com cabo aí. 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 Vai também. Cabe no alcance aqui. Eu não sei usar as cabo aqui. Ia perder a qualidade. Ah, eu uso 5 GHz. Que é melhor. É, eu tô usando de 5 também. Não é do Xbox 5. Não dá per... Eu entro lá naquela... É... Verificação de rede do Xbox. Não dá perca de pacote. Uhum. Não dá não. Ai, me dá uma fome aqui. Se eu procurar, vai fazer um... Tipo, é bem pouco. Só que eu não entendi porque a minha internet tava caindo. Ah, melhorou, né? Duas partidas seguidas sem cair agora. É. Deixa eu desligar uma lava porque eu não tenho que ser isso. Quem... É isso aí, B. Se você ficar treinando esse mod aqui, ô pato. Na hora que você vai entrar lá na... Na persona lá, vai começar a bagaçar os caras. Vai ver como o ritmo vai mais devagar. Na persona, né? É... É costume também. Os caras se acostumam a jogar daquele jeito lá. Ele leva vantagem também. Mano, eu já troquei kill com o maluco. Tipo, sendo que eu atirei nele muito antes, tá ligado? Ah, tomara que a gente pegue uma partidinha boa agora. Tem vontade de comprar o celular só pra... Usar a internet direito. Não, não é skin aqui. Mas você tá na fibra, né? Não tô não. Não chega ainda aí? Não, pior que não. Logo vai chegar. Cara, até a empresa de internet chegou aqui. Os bandidos mandaram tirar tudo. Sério. É complicado, hein? E a polícia não pode fazer nada, né? É isso que é foda. Se ela invade, mata 100... Fala que é carniceiro. Às vezes tem acordo até com a polícia, né? E a quantidade de bandidos é... Quase cinco vezes maior que o de policial aqui. Você tá zoando. Não, não dizeram não. Pobrizado, você viu aqueles tiroteios que deram que morreram mais de 20 bandidos? Não, não vi não. Ah, não foi aí no Rio? Foi? Foi esses dias, pô? Acho que foi. Ah, não vi não. Morreu mais de 20 bandidos e teve policial ferido. Ai, que que aconteceu? Pessoal da esquerda... Nossa, só uma maquinha ruim. Morto. Morto é o que você conhece? Mais ou menos. Não, acho que não conheço não. Não lembro. Não dá pra jogar não. Teve uns 20 bandidos mortos, o... O brisado. E a imprensa esquerdinha falando que... Que era contra os direitos humanos, os bandidos de fuzil do exército e tudo. Dizendo que foi desumano. Acho que daí o presidente falou assim, ué, mas vocês querem que mate os bandidos ou os policiais? Porque é um ou outro. Tem um vídeo de um policial que tá ferido. Atrás de um carro. E só tiro no chão, cara. Na direção dele. Ele tá com uma câmera no ombro. Só tiro no chão. Pau, 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 pau. Sem parar, cara. O bicho tá bom, hein? Ele tá bom, perdeu. Pô, o jogo virou. O jogo virou. Agora é pra não chorar? Não, mano, agora tem que ganhar, velho. Não era obrigação nossa, mano. Agora... Não pode chorar não, hein? Caralho. Ah, é, mano. Os caras é grupo fechado lá, ó. Igual o nosso. Esses caras dão uma colher de chá pra nós. Naquela protinha que a gente tava jogando tinha um cara de pesquisa. Uma hora que a gente pegou, a gente tinha um cara de pesquisa. Amei. Ah, aqui eu conheço um pouco. Vocês vão pegar... Vai na frag, vai na frag, vai na coisa. Eu tô indo lá. Se der tempo, né? Pega aí, Jill. Eu te dou cobertura. Pode ir, Jill. Eu tô dando cobertura. Vai, vai. Chegou, Jill. Chegou, Jill. Já vazei. Não, mas você nem me avisou, velho. Ah, sei como eu cheguei. Vou sair com ele. Pensei que você já tava... Os caras tão zoando. Fechou dois caras comigo. Me zoou lá. Não cai não, mano. Sei não se esses caras são bons. Ou eles tão me zoando, ou eles são ruins, velho. Não vou falar nada pra nos ir cá. Ah, mentira, velho. Vai tomar no cu, velho. Você não morre não, mano. Granada do choc. Pô, já foi dois mil de danos lá, velho. Inimigos. Matei um, matei um. Maralho, velho. O que? O cara varou eu, tipo... O cara varou o quê? Não, não. Mentira. Pô, esses caras não jogam muito bem, não, velho. Na moral. Agora ninguém vai responder não, velho. Não é nada não, mas eu acho que... Ou eles tão zoando a gente. E olha os caras com um lança ali, ó. Eles tão zoando. Só pode, velho. O cara varou o tirinho. Vai, 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 vai. Não, porque os dois que me cercaram, cercou esquisito. Tipo, o Serjão, tá ligado? Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Os caras não querem morrer não, mano. Tá louco. Vai exploser! Toma, mano. Opa, granada! Caralho, na moral. Tô dando um filme sem esse cara. Que merda. Aí, o patrão. Não, ele ficou aqui ainda. O cara me simulou atrás de você aí, pisado. Eita, esse fui eu. Não morreu. Esse aí tomou. Esse aí tomou. Esse aí tomou. Toma. Caiu lá, caiu lá, ó. Opa, tem um município. 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 Ele tá imortal. É pro próximo lá, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos ganhar, vamos ganhar. o cara pareidinha aqui ó eu fui velho o cara o o o o o o Lógica. Cuidado, cuidado. Vem brisado, vem brisado. Não, tem atrás de tudo, meu amor. Boa brisado, me salvou. Te devo. Agora eu me salvo, cuidado. Já apaguei, já apaguei. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cadê drop? Próximo, próximo, próximo. Segue o Jill, segue o Jill. Vai, vai, vai. Cuidado, cuidado. Segue o Jill, segue o Jill. Não morreu. Droga. Me pegou. O cara levou, o cara levou. Todo mundo pulou, só eu fiquei trouxa lá. Derrubei, derrubei. Atrás, atrás. Círculo, galera. Entra nessa bosta. Mentira, mano. Atrás, gente. Atrás. Caralho. É oco, bicho. Por que você tá atirando em mim? Meu Deus do céu. Você tá atirando os caras, os caras não morrem. Peguei a granada aí, mano. Cuidado, cuidado com a granada. Falta, cuidado! Vem, no corte, vem, no corte, vem, no corte. Me choquei da presta, mano. Nossa, mano! Irmão, meu Deus do céu! Cai. Vamos, você pode entrar aqui. O cara desceu pontinho de longeão, cara. Que isso? Eu vi a câmera do Jill aqui, você explodiu na frente dele. Bem ligado. E aí, aí, brisado, que caralho, meu Deus do céu, velho, que porra, porra, na moral, velho, vai tomar no cu, bicho, agora me irritou essa porra, caralho, velho, o cara é no chão, velho, dei dois genelos, pulei, ele não exigiu, o cara não tem medo de morrer, porra, 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 porra. Tô vendo ele. Próximo. Já cheguei entrando no circo, galera. Arrumada esse cara aí. Tem um cara aí, Gil. Boa. Valeu, Gil. Valeu, Gil. Ah, o drop. Tá vivo, Gil, morreu. É, não morreu, velho. Meu Deus do céu, cara, tá difícil. Volta aqui, Gil, volta aqui. Olha lá, mano, 15 mil de dano, velho. E, Gil, ó, marquei. Ah, já chegou aqui também. Nossa. Pesado e, monstro, como? O Gil e o Gil e eu ficamos uma meia hora aqui. Eu tô tentando, pô, mas o tio não tá me amassando. Deixa eu nem chegar aqui. Não, chegar no ponto, chegar no ponto. Vai ver pra chegar. Inimigo marcado! Tomei, velho, ó. Inimigo marcado! Inimigo marcado! Ai, noco. Inimigo marcado! Cheguei, cheguei. Vou te ajudar, vou te ajudar. Marca aqui. Não tem nem vergonha de mentir. Bora! Ah, meu... Troquei kill, troquei kill. Caralho, tá bom um tiro, cara. Iniciado. Oh, noco! Ponto, ponto, ponto. Oito pontos, vou pro próximo. Já tô aqui, já. Bora, vamos parar. Pegar as negras lá no cima. Ah, pegaram as negras, pegaram as negras. Vem todo mundo, vem todo mundo pra cá, então. Vamos fazer esse ponto aqui. Bora, 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 bora. Empatar o jogo. Pô, louco! Caralho, velho. Essa moezinha tá foda, bicho. Olha o estilo dela. Aqui é tipo respawn. De trás não vem ninguém. Só de frente. Caralho, mano. Eles tão com... Aí, brisado, aí, brisado. Tô indo pegar a droga aqui. Tô atusando. Tô pegando, velho. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Cuidado, já faltou um povo. Olha isso, cuidado. Caralho, mano. Ah, brulho. Cê tá tentando? Não, cê tá me descamando. Ele lá tá tudo lá. Cê tá tentando? Cê tá tentando? Cê tá tentando? Cê tá tentando? Apenas só um cara, mano. Tá dando mal de nós. Espera, olha essa daqui. Vamos lá aqui em cima, eu acho. Vai pra sulta. Tinha 10 pontos lá ainda. Tinha agora mesmo. Bora porra! Não me engano pra sulta aí em cima. Vamos aqui, vamos aqui. Tô junto, monstro. Tô junto, monstro. Valeu galera, agora veio todo mundo. Boa! Veio todo mundo, é assim que tem que ser. Vamos lá! Os cara não tem chance daí. Não, não é essa porra aí. É assim que tem que ser, chegar todo mundo junto. Eu tô vendo, tô vendo. Fala! 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 Aquele cara marcado ali, ó. Aquele cara marcado ali. Já foi embora. Espanhei ele, espanhei ele. Já tá, já foi expulso. Tem 10 pontos aqui ainda, Prisado. Sai não! Boa! Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele entrou aí, ó. Olha lá, olha lá, brisado. Eu vou, eu vou exultar. Eu quero saber. Tomar no cu, tem que levar cinco tiros. Assim morre, então, pelo menos, vagabundo. Morri no ponto. Acho que eu não vi esse campeonato, não. Tem dois, tem dois. Gosta, brisado, gosta, brisado. Oh, boa! Eu vou levantar, vou levantar. Ah, não deu tempo de levantar, velho. Nossa, eu rolei, velho. Agora que eles não morrem, mas que negócio. Vai ser um... Eu não tô entendendo. O cuidado não chegasse ali, mano. Eu não tô entendendo mais nada. Quando você assistir a live aí depois, viu? Quando você assistir a live aí depois, viu? Você vai ver. A gente bate e os cara não dá tiro. Por quê? Um lag, a gente perdeu muito lag. Sem lag, a gente perdeu muito lag. Eu exicutei o cara, porque eu dei três tiros nele. Ele só caiu no quarto. Não. Aí eu exicutei, eu fiquei com raiva. Um lag, a gente perdeu muito lag. Ah, pode ser hack, né? Vai saber. Morre, porra. Olha isso! Caralho, bicho. Não quero morrer, não. Não, não. Não. Não, não. Vamos pro próximo aí, galera. Eu fico aqui... Destraírem os caras. Vai ser lá de uma dor. Olha isso, velho! Ah, não. Tá demais, gente. Olha isso, cara. o cara me encerrou mano entra 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 todo mundo roxando aí é só apertar e rapidinho a chamar que pega eles mesmo era justi é verdade veio deu dano para caralho da bala da bala da bala é 2 é um cara te matar você tem que ser 2 para matar ele quiser pegar a revanche perto a y rapidinho que a gente pega o cara que é que vamos ver se é que esse cara é mais mano o cara não morre velho que assim ô pata quando o próximo círculo é disponível já tem que correr para ele porque você já marca em pé de outro quadrão porque ele já aparece na tela esse quadrão que morreu ele vai subir para lá então você já antecipa o ponto lá em cima também se você não quer aparecer você já tem que partir para o próximo faltando 11 pontos quando escrever o próximo né é quando aparecer o próximo tem que correr já não sei se você já tiver tipo faltando 10 pontos para ganhar aí você mantém é 10 pontos para ganhar e tá morto daí nem compensa aí né é nem compensa mas tem que ter bom tem que adiantar o próximo é bom os povos os cara mata todo mundo e a gente tá respawnando vamos pro próximo que daí a gente consegue segurar lá em cima os cara vão ter que meter a gente então a gente já tá em certa vez em santa vontade beleza mas é foda se é louco que os cara não morre não você quer que os cara assim tá louco e o paredinhos ele vai jogar não paredinhos acho que ele tá falando paredinhos ah então vai paredinhos é massa pior que os cara ficam falando de tirar a parede lá e depois que o rei te falou mano os cara toda hora ficam falando pois é velho você vê você vê ele jogar assistindo né ele ele é bem moita mesmo ele fica só na moita mas a gente tá jogando os cara tão tudo lá se matando e ele tá lá na moita lá só esperando ele fica camufladão daí na hora que você vira tipo assim papadinha é 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 O melhor do Brasil, entende? Tira uma parede que era agente mesmo, filho. Não, Edinho, você pode deixar ali. Eu não consigo, cara. Tem um jogador de Iniesta, tem um Souvenil. O Souvenil é o... Paredinhos. Um paredinho, porra. Oba, bora. Vamos ver quem ele é, mano. O mundo para dar o panismo. Vai ser os caras, só que a gente com ping alto dessa vez. Não, não os caras não. Sanatório, sanatório. Sanatório. Aí, ó, paredinhos. Paredinhos tá aí sim, velho. Paredinhos. A e A A. Quem aqui é? Quem que é? A A A. Oi, Edinho. A A A A A A A A A Segundou. Jogador Souvenil da Noite, Paredinhos. Jogador Souvenil da Noite, Paredinhos, 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 Jogador Souvenil da Noite, Paredinhos, 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 P Ah, mas você já tem a base, você já tem a base Caralho, carrega Pô, mas controle, dá pra tirar x1 de controle? Dá x1 de controle Nossa, deve ser zoado demais, velho Ué, mas você é o mestre do camperamento Ai, carai Nossa, eu falei, eu ia falar assim, eu vou lá no lado E o ponto é lá Voltei Pode pegar, Gil, eu tô na cobertura Pode pegar lá longe Pegar a bomb A gente tá no ponto aqui O Monster vai pegando os caras pelas costas Daí Tô passando tudo pela direita Tudo pela direita Tá chegando aí, Brizado, do teu lado Tira a cara pra jogar frag Joga, joga 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 Mas não tem Matou alguém? Matou, né? Matou, né? Brizado, volta pra base, Brizado, você tá sozinho aí Matei Vem aqui, Monster Ah não, é o Monster, desculpa Ah tá Desculpa, desculpa Atrás, atrai Atrás, atrai Atrás Tem mais um, tem mais um Tem mais um Tô, no Monster Tô junto Ali, Gil, tem dois E ae O Killer Costa, pa Costa, pa Cassa isso aqui, Gil, que eu marquei, ó Costa, 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 eu tô morto Ninguém chegou Ninguém chegou Segura aí, time, segura aí, time Fica no ponto aí, time Ó o trem, ó o trem Ó o trem Dos dois lados, trem Pega a canada, pega a canada, pessoal Vocês tem que lembrar de pegar as armas Cuida bom, cuida bom, cuida bom Ali, ali, chegando Boa, boa, boa Ah, vou morrer aqui, velho Ah, morri com a granada Ah não, é o Monster que tá comigo Tem um cara aí, Monster Tem um cara aí, Monster Tem um cara aí, Monster Ah, mata aí Boa, boa Boa, boa Costa, Costa, Costa Já acabou, ficou no chão, hein Não, ficou não, acabou Tá bom Não, tá bom Shot, né Que bom É um cara, não É um cara, não Não é tão curão Tranquilo, ultrapra Tranquilo, ultrapra Eu vou pro próximo Vamos embora, vamos embora Vou até camperar aqui Eu vou pro próximo Calma pro próximo Costa, costa Já tô me atirando nas minhas costas Oh, chegou na escada Boa Ah, velho, não sei, mas eu não sei, que deslira, velho, deslira, eu não vou mais reclamar não, fica quieto, é só jogar agora É, comecei a fazer isso, comecei a jogar bem, pô Morreu, vou morrer Vem pro circo aí, galera Vem pro circo aí, que a gente não tá conseguindo contar conta aqui Boa Nossa, caguei agora, velho, na moral Deixa só o Monster fazendo a parte de fora do circo Ele é o cara que mata todo mundo, deixa ele realmente calabou Opa Nossa, boa tirão Opa Nossa, boa tirão Boa, Dil Não, Prisado, fica aqui, fica comigo, só que do outro lado Vou na boom, vou na boom Não, se entrar um de nós dois morre, mas a gente leva Solta esse, solta esse, matei o outro granado Nossa, tá ruim, tá ruim Eu levei, eu levei, levei Ele acabou Ó, um por cima, tá um por cima Tô sozinho Ah, tô sozinho aqui, galera, e tem 17 pontos ainda Agora, tá bom Eu não saí não, mas eu saí pra me... Ah, mentira, eu morri acabou na mal O cara veio em costa, velho Próximo Nossa, foi lixo Próximo Tá acabando, tá acabando Tá morrendo, boa A parede ali Aí, pega, pega, fecha ele Tô chegando pra ajudar Lançando granada de flash Só marcar que eu ajudo, aí Aí, caiu Posta, boa Vem, entra, vem, entra Vem, entra Tira os... Tira os minhas Tira nada Ele roubeu, né Aqui, aqui comigo, ó, galera Onde tava vindo a minha lancer Tem um cara aqui Me matou Vamos lá, vamos pegar aí Morrei Entra no círculo Não tá tendo ponto Boa Nossa, o cara vai escapar, né? Trem Só o trem Trem Entra no círculo, entra no círculo Entra no círculo, ajuda o brisado Ajuda o deal Isso, boa Tem freg, tem freg Próximo, próximo Cuidado que no meio do caminho tem gente Levei um pelo menos Valeu, monstro, por matar o cara que me matou Valeu, vimbo Ó, quando eu jogar fumaça, cês entram, hein? Entra que tem tudo Boa, olha Não, não, não Já matei Já matei já Nossa É assim que a gente tem que fazer É chegar aos quatro Depois que a gente tomar o círculo e controlar Só dá uma separadinha porque se jogar uma flag aí a gente tá fudido Isso, deixa só eu aqui, fica os seis três aí fora Ai, você morre Tô sem bala Olha, ó, chegando pela escada, escada, escada Boa Tô sem bala Ai, achei uma Nash aqui no chão Pode ficar os três aí porque aqui, aqui dá pra mim ficar aqui Que é... Ah, spawnar lá, spawnar lá Ah, esses já estão aqui decorando seus spawns Nesses mapas assim dá pra decorar seus spawns fácil Ah, esse mapa aqui tá virando mapa nosso, velho Pô, eu tô vendo uma aranha andando aqui no chão, que massa Olha aqui uma aranha, velho, ó Não sabia que tinha aranha aqui no Gears, não? E acho que a aranha lá, que do ano? Na ponta, na ponta Cara, uma aranhona mesmo, uma caranguejeira Passionatório, né, man? Cheguei, cheguei, já tô aqui pra ajudar Vai, tranquilo, vai, tranquilo Boa, boa, Gil, as costas, Gil Tá comigo? Tá contigo, pô Vamos lá sair aqui, vamos lá sair aqui no meio Avisa a trem, hein Ah, o trem Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim Ó, chegando com o brisado lá Acho que, ó, chegando lá Ó, vai ter embre Ó, o trem, trem Lá da esquerda, lá da esquerda Tem gente ali Quem tá no centro aí? Quem tá no centro aí? Regidiu, mantém aí, mantém aí, não sai não O cara me matou, a bomb ficou no centro não Não, não tem problema não A gente vai ganhar O deal ficou Vamos muito Regidiu, como é que tá isso? Nossa, ô, isso aqui não foi 7x1 Isso aqui foi um 10x1, véi 300 a... eles não chegaram nem a 100 Aí Não chegaram nem a 100 Ó, eu faço pouca kill, mas eu sou o cara da assistência O seu suporte Mas o cara que teve mais kill Ó, o deal, ó, o deal Ó, o deal é foda, véi O monster matou mais e deu mais assistência É que o monster não conta, né, véi O monster é tipo o Romário Não tem como contar o monster, véi Ah, é verdade Ah, será? Ah, como não? Todo mundo é importante, tipo Porque quando tá faltando um Que nem o brisado tava tentando Você quer saber que a gente ganhou, véi A gente ganhou, a gente é foda É, empato Hã? Pode ver, quando tá faltando um Você quer ir pra bastante, pô Não faz diferença pra caramba Faz Pode ver, o brisado tava caindo lá, rapaz Não, mas teve um cara que falou Que ia parar de reclamar e jogar, né E ganhamos, hein E eu parei isso Ah, não adianta reclamar disso aí Vai ter toda partida Eu já notei Esse lagzão aí A gente vai ter que se adaptar Tá no top 10 mil já, pato? Tá Acho que 9, hein Acho que já chegou Eu tô igual ao brisado Como é que você tá aí, brisado? Eu tô no top 13 13 mil Não, não pode ser É que a gente jogou Faz tempo Não, não A gente jogou as duas partidas Que ele ficou banido E a gente tinha jogado antes também, pato Só nós dois Ah, é 10, 146, Gil Aí sim, cara É, o duro é manter até 8 semanas, né Pô, 8 semanas vai ser difícil Não, mas é A gente jogando final de semana Que nem a gente tá jogando hoje Bastante tempo, dá, sim Oi, Jins, como é que tá aí? Vou jogar durante a semana sozinho também Que viado, velho Que viado, velho Viado Não, pode jogar, galera Oxe Importante chegar nos mil O brisado que vai ser master também, velho Eu quero ganhar as quinzinhas, pô Dá, mano Eu não peguei O Dio, vai ter marcação essa temporada? É a mesma marcação É a mesma marcação Ah, a de lenda e qualquer outra? Nem sei E herói Falando nisso, deixa eu... Ah, a de herói A de lenda é mais legal que de herói, né? É Eu tô com a de lenda Bandeirinha não ganha, não? Ganha Mas é igual também? É igual... Não, é tipo... De controle daí, né? A gente ganhou do outro Ah, tá Eu tenho 2x2 Ah, é O brisado conseguiu no finalzinho pegar o prêmio, né? Brisado Eu peguei só a bandeira É... Que não precisava terminar o ranking, né? Era só chegar a mil você ganhava, né? Tem que jogar pra pegar um desse ali, mano Não tem nenhuma bandeirinha dourada É... A minha não é dourada, não Mas é tipo um... Um desenho diferente É... Não é dourada Azul e vermelha E quem fica no top 100 ganha uns bagulho mais da hora também, né? Então eu não tô usando a bandeirinha de Master, cara Vocês sabem mais dizer qual é? É a bandeira branca É a branca, é É a branca É a branca O que eu tenho é a branca Ah, esqueci o nome E outra bandeira Você usa a branca também, Gil? Não, tô usando a minha de Onix Ah, tá fingindo ser o que não é, né? Você já é Master, véi Ó, criando lobby É assim que eu gosto, Gears É assim que eu gosto Começo de temporada acha rápido, né, velho? Ah, e outra tá achando mais rápido Nossa, só tela gosta, velho Olha isso, olha aí Ah, velho Que que esses caras querem fazer com a gente? Gelo não, gelo não Pode ser banco, vila Vila, vila Bunker não, velho Bunker não Não, bunker não Não, e do gelo, então É do gelo Como que os caras colocam controle no gelo, velho? Ah, para Quando a gente jogou não tinha isso não, velho Na moral Tinha, velho Tinha, cara, tinha Vocês que estão começando o jogo agora, vocês não sabem, né? Quando você for atirar, se você apertar o stick de direito, dá mais dano Caralho do céu Caralho do céu Já tem nome a jogadinha? Você não deu nome ainda, né? É, você ainda não Tá pensando ainda aqui Não, batiza aí, batiza aí, pô R-Stick Aí, boa Jogadinha é R-Stick Ah, ele tá vendo O paredinho legal Perdeu a amizade, hein? Ah, perdeu a amizade, hein? Esse cara aí Esse cara aí Esse cara aí vai te... Ah, tem que ser 300 Nossa, mais que o dobro Pra prolongar E o pato ajuda, hein? É o killer que tá no grupo aí? Nossa, pegamos o mesmo time, velho Fudeu Arranquem essa terra das mãos patéticas dessa escolha Com certeza Ô, louco Não, eu... Eu tô achando assim, mas nunca... Nunca passou Ô, louco O Duel é o que mais chama povo de lixo Ô, louco Isso aí, isso aí Isso aí, time Vem com o círculo, time É isso aí É assim que eu gosto Aqui, ó Aqui, ó Boa Eu tô mal mandando um brimbo Eu tô mal pato Quase eu não vi Então, vem... Agora vem ajudar O Frizado e eu aqui Que a gente tá Se segurando na marra Não, eu... Não é o que eu falo, né? Tipo, eu não xinga a pessoa... Pra pessoa ver, avisa quanto a brava, assim Mas eu nunca xinga a pessoa Não, você viu que hoje a gente brincou lá De um jogo e tal Mas é tudo brincadeira Concentra aí, filho do marco Mas eu nunca xingo a pessoa diretamente É, mas o jogo... O jogo... Não precisa levar a sério, não É... Quem te xinga aqui? Eu não xingo ninguém, não Ô, concentra aí se eu for arrombado Não xingo Não xingo Não xingo Não xingo Não xingo Olha a saracorna aqui, velho Nossa, mano Ela tomou um tirão, velho Ela não morreu Tem um nosso lá ainda Pega o círculo Ah, não Morreu Os cartões executando Olha isso Os cartões executando, né, mano? Um próximo, um próximo Ah, não O círculo não quer nem saber O negócio é círculo O que dá ponta é círculo O próximo não tá pra trás aqui, ó Morri Essa tela de porta É... Calma aí, rapaz Boa, boa Vamos pro próximo lá, galera Quem que é isso aqui? Tá me incomodando muito Sou eu Pesado Vamo, porra Calma aí, mano Tá me incomodando muito aqui, calma aí Ah, o cara me pegou por trás, velho Ah, não Foi pela frente mesmo Os imortais Ah, lagou pra caralho agora, velho Entra nesse círculo, caralho Isso Boa, Monsters Segura aí, Monsters Que eu tô chegando Sou eu, fui eu A moeta é viva, a moeta é viva Tá bom, tá bom Cheguei nessa bosta de círculo aqui Só que tem gente deles aqui Só que segura aí Eu não consegui segurar o opato O opato, sabe? Só que eu consegui segurar um pouco Nossa, não morreu Mentira, velho As costas, prisado Não dá nada Não dá nada, não é mesmo Olha Tá me louco Tá louco, bicho Nossa, eu devo ver, não é mesmo Não, o cara tá meando Opa Granada de flechas chegando Um próximo Só tá atrás do mundo Não, não Aonde você vai Achei Nossa, tá muito carnicia Essa pele Tem que mover um próximo Olha isso É Ah, mano Vai tomar no cover Atira antes Tipo uns 10 segundos Já vai atirando Eu fico com isso Isso Entra nesse círculo, caralho Caralho Ele pode ser estranho Me tranca Me tranca Me tranca Me tranca Me tranca Esse ponto aqui é bom pra segurar Porque ele é de Kina Caiu, caiu Caiu Caiu, a esquerda, a esquerda, a esquerda Sarah Connor lá Nossa, eu descarreguei Parece que ela não caiu Aqui é bom pra controlar Aqui é de Kina, ó Não vem por trás Não vem por trás Fica aqui comigo, brisado Fica aqui comigo, brisado Fica aqui comigo, brisado Sai não, brisado Sai não, brisado Tem ponto aqui ainda Tem 28 pontos Ali, brisado Pouco, pouco Boa Me mataram com o flash ali Fica aqui Pegando Cuidado 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 Nossa 8 pontos Vamo pro próximo Tô no próximo Já Já tem cara deles aqui Caralho É você, monster Não, não, não É brisado Aí, brisado Deu lado Sarah Connor Boa Deu lado Nossa, velho É distância Que cê fila da puta me deitou, bicho Tá na onde? Fica, fica, fica Deixa o que o Dill faz lá fora Mano, não deu Não é assim Pegou e passou Eu fui atirar, ela já tinha passado Ô Dill, não vai não, Dill Eu fico sozinho Aqui Dill, tô sozinho Os caras não vêm aqui O cara tá com fogo O cara tá com fogo O cara tá com fogo aí, brisado Não vai não Não vai não Nossa, velho Não consigo matar esse Sarah Connor Não, na moral Pega o fogo 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 Isso aí Guarda o ponto Pelo menos um fica no ponto aí Pra ganhar ponto Vamo Vamo Caralho Eu morri com essa bosta Essa arma Lixo aqui Monster Tem dois com você Cuidado Sarah Connor aí Ah, mas eu não Ela parece que tá dançando na frente Na nossa frente, né? Parece que eu não tiro um Não sei de lá 19 pontos Deixa não, galera Eu droguei a flecha A flecha Não, o cara dançando Parece que tá lagadão Não, fala nada Olha, não morreu Morri Sala, cara Let's play Let's play Quem morreu, vai pro próximo Tá bom morrendo com o caralho Eu tô com você Boa Tô quebrado, pessoal Tô quebrado Aqui é quina também, galera Eu vou fazer a quininha aqui Vocês vão marcando Eu vou com a lança Deixa eu ver Deixa eu ver Vocês marcam ou eu vou com a lança? Eu vou com a lança Quando é de quininha assim é mais fácil entender Tá bom do lado, eu vou botar a porta aqui, ó Eu vou botar a porta aqui, ó Quando é de... quando é de quininha assim é mais fácil entender Eu vou botar a porta... Eu vou botar a porta aqui... Vrisado, fica comigo Sai não Deixa os dois lá É, deixa os dois lá Vamos fazer ponto aqui E marca, brisado, que eu tô com a lança Eu vou minar com a lança E você chega com a Entrou, entrou Fica aqui Monster, não sai não, eu vou ficar sozinho Deixa os cara lá fora, tem 17 pontos aqui ainda Aí se quiser trocar com o brisado, você pode sair, o brisado fica Próximo, próximo Eu vou ficar aqui, eu fico aqui O Dio e o Monster faz mais a parte de fora e a gente faz a redaguarda Nossa, não, não tem coisa Eu já entrei aqui Ai caralho, a Saracondor ta ai dentro do circo Vai pegar um presente pra eles lá Você vai entrar brisado, você quer que eu jogue uma granadinha? Sim, olha o ursinho Ai ta o... vamos dar uma volta Seguindo esse aqui Ainda não terminamos Isso, invade essa porra de circo ai galera, vamo Vai zoar com os outros Mano, o cara deu um tico E começou a zoar com você, meu, foi um emote Já peguei, já matei Eu troquei kill com o cara aqui, dentro do circo Costa, costa, costa 10 pontos, ah, esse já era, vamo pro próximo É a casinha o próximo Ó o mané chegando a Saraconda aqui ó Os caras chegando que pariu Ai, já vi, já vi, já vi, já vi Vou ajudar, vou ajudar Pode ir que eu to ajudando Pode ir, tem dois Ai a parte de morrer B idioma que eu sei com essas caras ai, não deve ter ver A merda A merda Vamo galera pro círculo, mete o pezinho lá pra fazer ponta Nossa né, quebrou o círculo É Eee porra, caralho Granada sai 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 Sai, já matei, você paga a bumbum, pega a bumbum, pega a bumbum, pega a bumbum Tá no seu pé hein brisado, pega ai Pega, pega, pega Só mira pra frente e atira brisado Eu vou deixar os cara marcar Tem que marcar pra ele hein As costas, as costas Boa Ali ó, negra Lancer ali, atira aqui Ai, saranão Tem que marcar Pézinho no círculo, doze ponto ainda Tô no próximo viu Tô impedindo ele já tá no círculo Tô 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 indo pro próximo pato Eu tô aqui Dentro Ninguém aqui pra enquanto Só eu Sim pato Só eu tô aqui Ficando um comigo e dois lá fora tá bom Ó, chegou, chegou o Gil Chegou lá, saranão Cadê? Já morreu Acho que o cara é Viu? Ficou um comigo aqui Ah, tenta que sim pro Marcos Boa Isso, brisado Fica aqui Deixa o monster lá Que o monster é foda Pra matar os cara Ele e o Gil Ali, ali, ali Eu vi, eu vi Tá marcado Batei um Batei um Ae, boa Batei um, o cara tá perto A janela do meio Tô perdido agora Tô perdido agora Devei sniper, tem um sniper lá fora Basta 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 Morri, morri Segura aí, Gil E... Eu tirei, mano E... Monstro Ah, morri, eu matei agora, eu morri até Fui buscar um over e errei no over Fui sozinho Dezesseis pontos Acho que eu vou partir pro próximo, hein, galera Tá muito longe pra mim ir Tô indo pro próximo Mentira, mano Ó, mano O cara pegou uma bomba Na hora da distância, velho Tão rir, mano Não dá, velho É toda vez que eu tô acabando morrendo, velho Vai dar um tiro da puta que pariu, o cara mata É no próximo, vai no próximo Tô, eu tô aqui dentro do próximo Não veio ninguém deles, hein Ó Chegou um aqui agora, a Sarah Connor É Ele Matei, matei Tô chegando O cara acabou, é a Sarah Connor Ô, Gil, se você chegar, já chega entrando aqui pra me ajudar aqui dentro Eu tô aqui dentro de fora Boa Aí Boa, o cara tá bom morrendo Ô, delícia Ô, delícia Ô, delícia Caralho Caralho Eu não joguei muito não, mas o importante é que o time ganhou É bom Isso aí, caralho Eu tô fazendo o que eu posso, tá ligado? Eu não sou bom Eu faço o que eu posso É nóis, pá Caralho É nóis, caralho Vamo, vamo levar o Monster no top 1 do, do controle Do controle Toda, toda partida ele tá fazendo 11, 12 mil, pô Fiz uma cagada Foi pra 9.500, Gil Quanto você tá aí? 7.400 E o Monster? Deixa eu ver aqui Ô, Monster, perto tá a Y aí, quem sabe pega esses cara de novo, esses aí é tranquilo Ah, velho Ah, velho, não fala isso, velho Ah, não tivemos dificuldade nenhuma com esses cara aí Ah, não Só aquela Sarah Connor lá, só Ah, mas cheio deles, ele tava foda, cara, tá louco Eu comecei a cagar, mano Comecei a pegar o time set e adiantar o tiro Ô, eu não sei se vocês vão concordar Mas, tipo assim, quando tá ficando eu e o Brizado na base Eu ficando meio moitado igual o Paredinhos E o Brizado circulando E o Brizado circulando E vocês dois fora caçando os caras Não, tô parado Ô, tô usando sua tática aqui no controle, velho Eu entro no círculo lá e fico de Paredinhos lá Não, mas... Mas nessa fase aqui dá certo que tá... Tem muita... Muito controle de círculo no... Que da quina, tá ligado? Da quina Aí cê fica na quininha só olhando, só Fica só vendo o movimento, só Fica só vendo o movimento, só Olha a história Sei, pô Direto faço isso Caralho Caralho Ô, louco, rapaz Cê viu os caras que a gente tá pegando aqui? E outra Eles tão levando vantagem em ping e tudo e a gente sofrendo Eu acho que o Monster começou a matar mais e o Dill também e o Brizado que tá atirando antes Eu tô começando a matar um pouco que eu tô atirando antes, cara Tô dando tiro bem antes Ele já criou o lobby, já Porque se der pra dar o tiro em cima, morre, velho Não dá, os caras atiram muito rápido Nossa, é a exposição, né? Cê gosta? Nossa Não, né? Fala lá, votar aí, né? Distrito, distrito Quero votar a exposição aí, velho Cê louco, velho Como é que cê consegue ver, Monster? Como é que cê consegue ver? Pelas marcações, né? Os bonecos Pera, escuta aqui também Nossa, era a cor Troll, mano Troll Brip Se eu mandava ir Não é em nada Pô, eu quero ter revanche novo, Edinho Já corta revanche mesmo, né? É, leva na brincadeira Leva pra revanche É, é, ué? É, pô É, pô Jogar um... Um Persona aí Licionar umas paredes Cheirar umas paredes Ou chama ele pra ser seu parceiro em algum módulo do ranking Pô, então manda easy Chama ele de lixo aí Já era pra mim Ah, velho Ah, velho, mas isso é normal, pô Qual? Viu, o Jill Eu cruzei a frente do Jill O Jill já arrebentou com tudo Daí o Jill Não mata Eu já arrebento também É normal, pô É, pô Mas quem que é o Pitch? Qual que é o... O IGT dele É ZZ Eu vou pro ponto, galera Vamos pegar a arma Ah, não é? O Carraço? Não, quem que é o Carraço? Não... Esse é o Carracinho O Carrasco perdeu pra mim esses dias lá Eu tava te chamando de bot Não deu tempo pra você ajudar não, brisado Nossa, velho É aqui, Jill, ó Praia dessa parede aqui, ó Ah, no barco, velho Algo eliminado Abaixa aí Inimigo Pera aí, quem me matou pra vocês? Quem me matou pra vocês? Quem me matou pra vocês? Segura, segura que eu tô chegando Cheguei Atlete Ah lá, velho O cara não morre Ó, rapaz, não retornou não Pera aqui Os caras que querem pra na mente dos outros Não conseguem Pua, brisado, toma esse círculo aí, caralho Maravilhos Só lembra que eu não Aí, eu, brisado, já toma aqui Se vocês quiserem sair, a gente toma conta aqui Não morreu É, mas a gente sai do museu Mas o brisado, a gente garante um ponto aqui Os pontos Inimigo É, eu tô chegando em três aí 16 pontos É, mas eu vou garantir, fica tranquilo Aí, mano Faz recarga ativa Chegou quatro, na verdade Eu matei um e já tinha mais Eu vou pro próximo, hein Eu vou pro próximo, né Eu vou pro próximo, eu tô, eu tô com quatro aqui, eu não dá nada não Quem tá no próximo lá? Brisado Segura aí, brisado, tô chegando Lançando o granado Aí Brisado e eu somos os reis do círculo Vai, vai, vai Olha o granado de fragmentação aqui, brisado É, você nem viu Recarrega, pato Recarrega Eu tô com um granado Não, granado de fragmentação Avisa onde os caras vem que eu jogo Ali, ali, sai dai, sai dai, sai dai! Mas tem um, 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 tem um. O que que é o hack? Ricardo é tinta, não, Ricardo é tinta. Ah, eu faço direto, sei. É, concentrei. É, parece que deixa mais potente o tiro, né? Só que eu sou ruim e não consigo acertar. Galera, não sai do círculo, tem 17 pontos, segura aí. Morre! Pode sentir. Pode sentir. Ô, ontem eu tava jogando melhor do que eu tô jogando hoje. Quê? Ontem não, semana passada. Hoje eu tô jogando numa cara. Eu tô piorando, velho. Tô chegando também. Tô chegando também. Tô chegando também. Tem esquila pra não repassar a turma. Tem, tem três caras dentro do círculo lá. Chegar joga, chegar jogando com massinha. Tchau. Estão tudo lá dentro. Tem um monte de fogo lá. Tem um monte de fogo lá. Tem um monte de fogo. Nossa! Ah, pra ele que gosta. Nossa, o respawn me jogou longe, velho. Mas pensa longe. Eu não fico com isso. Eu tô do outro lado. Ei, eu tô tentando trabalhar. Espera, espera. Vamos ficar ali. Vou ficar na casa da manhã. Tá, eu fico com isso. Boa, boa, boa. Ei, eu tô tentando trabalhar. Tô junto, tô junto, tô junto. Tô aqui pra garantir. Vai, vai. Eu tô com fogo aqui, galera. Vocês não vão entrar aqui não, seus impostos. Vamos trancar, que ele ficou no seu esquema de perto. Se trancar agora, a gente contacta pela bomba. 10, próximo, próximo. Vamo pro próximo, galera. Eles vão andar de cara com a gente aqui, ó. Cuidado aí. Vamos subir lá. Não há nada de flash. Peraí, peraí. Vamos tomar eixo pra rolo. Vamos embora. Aí é aqui. Mesmo, ó. Vendo que você tem três, pai. Vai puxar, vai puxar. Vai puxar, vai puxar. Vai queimando. Eu queimado. Descarreguei nele. Ó, aqui tem quina, hein. Eu sou o rei da quina. Vou ficar aqui dentro só na quininha. Estou saindo sozinho. Um segundo. Pegou arco. Pegou arco. Pegou arco. Vai ali pra ganhar. Vou xalar pra não deixar desvirar a ganada. É, eu tô na quininha aqui. Daí o Brizado, se quiser vir me ajudar aqui, Brizado. Ou o Dil, fica aqui comigo. O Brasil, eu tô indo. Boa, boa. O Brizado tá lá fora. Fica aqui comigo, Dil. Boa, boa. Ali, Dil, ó. Subi na escadinha sua aí, ó. Boa. Tem mais um lá. Tem mais um lá. Tem mais um lá. O cara da metranta. O cara me achou na quina, velho. Nossa, mas não morreu, ele. Caralho. Aí, Dil. A próxima. Na próxima. A próxima. Que ele morri, pô. É os dois aí. Ah, velho. Mas garantimos pontos lá do um. Garantimos, pô. É aquele negócio. Controle, né? Controlar o ponto. Nossa, quase. Mano, tem o pezinho lá dentro, pô, não pode ficar saindo toda hora. Eu vou ser o cara que sempre vai ficar dentro. Pô, roubaram meu caesse. Nossa, pá, que sorte. É, eu só vi o sangue voando nos meus olhos, o inimigo. Nossa, cara, pra casa dele, mano, mano. Austrália, mexicano. Que opção, mas pulou. Ali, Dio, atrás, atrás, Dio. Marquei aí, ó. Boa. Nossa, chegou. Tô com dois aqui, eu acho que vou ter que pular fora. Eu não sou mais o rei do círculo, não. Pulei fora, velho. Chegou todo mundo ali. Aguenta, aguenta, tu levanta. Aqui, a mulher, aqui, ó. A mulher aqui, galera, ajuda. Ah, essa mulher não morre, velho. Olha lá, velho, os caras pegaram. Pai, assim, né. Agora, 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 agora. É, porém, tá, porém, está aqui. Ah, eu não quero este ponto pra ficar, então. Vem back, vem back. Tá, aqui, eu não tô pegando. Você não é tão duro. Próximo circulo aqui ó, não é mentira, é na ponta aqui Ah, mas tem 17 pontos lá ainda Ah, mas eu não vou não, estou muito longe, me respalvei longe de novo, vou esperar o próximo Calma, calma O próximo é naquela casinha galera, tá ligado? Onde tem luz Pô, se der para marcar, marque aí, tem um cara subindo ali ó Vem bem aqui ó, é que ao lado de um Ah, mas eu vi nas costas pra mim Você tá com o Gu Tava bem lagado ali velho, o replay nem mostrou o Gu Não, eu falei não, não reclamo não pô, reclamo na terra Tá mal, tá mal Coleco, press, press, press Não quero nem saber, eu entro com o fio mesmo, eu mato o mundo mesmo e ai caralho Ó, se vocês não quiserem levar tiro, os caras estão aqui embaixo, se escondem aqui na parede Quem tá aqui? Prisado fica comigo, vamos fazer a nossa tática Pode sair Monster de Dil, sai vocês dois pra matar os caras, eu, Prisado e eu ficamos aqui Oi Oi É, eu, eu tento fazer, o duro é acertar um x Lançando granada de flash Cuidado, Brisado, eles não estão aí Aí, boa Vai que nasceu Ó, cara aí Vou começar a fazer mais vezes, Brisado, valeu Vai, 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 vai Ô, Monster, vai matando os caras aí, o Brisado e eu ficamos aqui Eu estou aqui ó Próximo, vai próximo Próximo né, vamo Tô junto com você, Brisado Mano, o cara tá reclamando aqui, velho Reclamando da gente, por quê? É, tá indo no global reclamando Mano, a gente tá jogando limpinho, velho A gente tá jogando limpinho, velho Pode ir, Brisado Nossa, moleque mal assim O Brisado tá comigo aqui no centro Não sei se fizeram a gordura aí fora Não sei se fizeram a gordura aí fora Não, não, não Aqui, descoço, Brisado Ah, moleque, Brisado Mori, mori, mori Mori, mori, mori Mas segurou bem, segurou bem Rápido, que merda Caralho Perto do Mixon, rapidinho, viu, Monster Pra pegar eles de novo Ah, é o Dill que tá com fogo Caralho, esse fogo é uma merda, cara Que fogo é um inimigo e ele faz um monte de fogo Ai, caralho, moro Que era inevitável 16 pontos é muito pra deixar pra eles, hein Vou tentar entrar lá Caralho Não morreu Ah, não morreu e a vagabunda levantou ele ainda Posso, 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 posso Eu tô indo pro próximo Eu tô indo pro próximo Mori Isso, pega essa pistola aí, safada Não tá, né Ué, o cara passou no meio do fogo, velho Que porra é essa Olha os caras, velho Os caras tão passando no meio dos tiros Não, o fogo tá foda, não mata não O arco tá comente, velho Bora 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 porção Eu tô aqui, eu tô aqui no no answer aqui ó Chega invadindo aí Ajuda ali, ajuda ali, o parceiro Ah, me deu tempo Que caraca, porque, tem que iram tirando ele Nossa péssimos meu Morre não Morre Morre Morre, agora Ele me matou, mano Certo aí, parceiro Bora, vamos até o outroção Trinta e dois pontos, não posso andar nesse círculo não. Nossa, o cara não morre. Ah, eu morri, mano, pra ficar do cara, velho. Ah, o cara Connor tem que levar uns vinte tiros pra morrer. Calma, rapaz, não dá muito mais dano. Temos um tiro lá aqui em cima. Lá, lá, lá na frente, lá na frente. Meio tranca, não esquece, pessoal, meio tranca. Ele passou, passou por aqui. As costas, Jill. Tem outro, tem outro. Fugiu, 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 fugiu. Volta aqui, galera, volta aqui. Aqui, Jill. Boa. Ajuda, 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 ajuda lá. Boa. Não, não sai daqui não. Não sai daqui não, galera, fica aqui no cerco aí. É hora de manter os pontos agora. Boa, Jill. Cadê o brisado? Ele caiu? Porra, vai chupar. Porra, vai chupar. Seus lixos. Não sai daqui não. Não sai daqui não. Não sai daqui não. Agora é o green team, monster, kill, trocando MVP. Aqui. E a gente entra aqui no binário. E a gente entra aqui nobro. E a gente entra aqui no que é pae, mano. É porque a gente entra aqui aí. A gente entra aqui no Russell. o 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 Não, na hora tudo bem. A chorar faz parte também. Isso aí é verdade. Claro que vai. Matar pelas costas aqui a gente chama de costinha. Não, tá acontecendo agora. Não, é não, tipo... Ah, ganhei a conquista precisada agora. Se desafiar né mano, tipo... Não, os caras terminam 3x50, mas não tem como se chapar. Ganhou, Gil? Hã? Tá dando certo. Ganhou a conquista? Não, já tinha já. É, tem que tentar, mas é foi isso que eu falo pessoal. Tem que arriscar a jogada. Se você não arriscar, como é que você vai saber? Não tem que sair. Não tem que sair. A partida tem que ser divertida também. Não é só o resultado. Tem que sair. Cris o que? Hum, prontou tchau! Quem mais é? Você vê, né? Esse mod não funciona aqui no Brasil, meu irmão. Esse cara não joga. Eu gosto de capturar o vídeo Tipo assim, é legalzinho até São os modos diferentes Só que o pessoal quando Olha o Brydon Esse você vai continuar Ah, velho Eu tava Eu tava jogando 2x2 Com o Dill no ranking, né E eu fui banido porque A minha internet caiu Aí eu fui Pegar pontinho nesse modo aí Na padrão lá, né Cara Eu fui o melhor da partida, velho Desse da bandeira É, catar as bandeiras O nível lá do casual É muito Menor do que o nosso aqui, cara Meu Deus Mas os caras jogam Eu tava falando pro Dill É outra É outra história, velho 500 Dill No card do jogo Quando você tá Em cima do ícone do jogo Você entra em clube Aí lá tem as estatísticas Ou é que Ou aqui também Dá pra ver Ou vai no seu perfil Nas conquistas Lá Tem estatísticas É Só que aí vai mostrar O teu Daí você precisa ter A gamertag De quem você quer ver também É Você já deve ter Mais de 100 dias Já, não tem não Brisa, repete o que você falou aí Pra mim, por favor Ah, tá Ó, coloca lá Brisado na bolha Fazer andar de novo Um pouco Eu tô com dois A gente é assim A gente joga um mês E fica três meses de férias Elevador Vasgar Elevador, né O monstro Ele tem 52 dias De Gears Votação, galera Onde que a gente vai? Ah, eu votei Elevador Nossa, Vasgar O cara tem 52 dias De Gears, velho 240 10 dias 5 vezes 240 Mais de mil horas Tem 400 500 Não, tem 430 Nossa Giz O Gil, não é essa Que o É então É essa mesmo Também tem com o Gil Isso aí O jogo lançou Praticamente Ela joga o jogo Todo dia 10 horas por dia Ou 12 horas por dia Desde Desde que o jogo lançou Essa giza Cara, o jogo lançou 2019, velho Que porra é essa Mas você já Faz as contas Dá mais de Quantos dias? Dá mais de um ano Jogando, né Um ano e meio jogando, cara Um ano e meio jogando Um ano e meio jogando Direto Sem intervalo Sem nada O intervalo é ela ir pro banheiro E comer Tem drop, tem long Nem bimbada Bimbada direto Eu acho que não, hein Não rola bimbada não, hein Quem tá aqui comigo? Paragulizado Só nós dois aqui Deixa os cara Deixa os cara lá Você vê se é ali Olha lá, ó Ah, eu não consigo matar o cara Que bosta Parece que o tiro meu não sai, velho Ah, o cara pegou as botas aqui Bosta, bosta, bosta É, aqui na escadinha, ó Boa Boa É, pode, eu tirei na escada Então eu vim, é um lag Segura o Sting pulado e eu seguro o barco Ah, e Sting pulado Ó, tem alguém no chão Boa, time, boa, time Não tem, não tem, não tem Tô sozinho aqui agora, parece Eu acho É, mas não dá não Nós dois só Parece que tá todo mundo aí Bora, bora, bora É zaga, é zaga, é zaga Me levanta aqui Ué, nós dois caímos Bota, um meio kill aqui Minha peça tem Tomar no seu c**o Vem precisar bolsas pra esconder mim Tô indo pro próximo, brisado Próximo Os cara pegaram uns pontinho lá ainda Ó o cara ali Caralho, velho Caralho, caralho Caralho, caralho Eu vou tentar, roubar eu Ah, que ótimo Tô atrás do monster Não dá nada disso não E é fústimo pra você Isso, não, senta com tudo mesmo Isso aí, não deixa os caras pontuar não Isso aí, pressão psicológica Eles acham que tão pontuando A gente chega e tira os pontos É hora de botar pra quebrar Eles acham ali, ah, a gente tá pontuando Quando menos a gente vê A gente coloca o pézinho ali Aí eles param, daí eles se confundiram Nossa, o cara sem poder, mano Pegaram a drop, tá Pegaram a drop Como é que tá aí, brisado? Tá limpo? Nossa, o cara achou que ia ganhar de mim Aqui tá limpo Aqui tá limpo Ah, desgastado Se aparecer, você avisa Ih, apareceu O Dio e o monstro fizeram um estrago Apareceu ali, ó Vai ser um estrago Vai ter nada Ai, eu preciso tirar com o morto Nossa, mano Vai ter uma desculpa aí Nossa, mano Vai ter uma desculpa aí Tá lagado Mas a gente tá ganhando ainda Eu tô indo pro próximo, viu? É, eu tô indo pro próximo, viu? É, eu tô indo pro próximo, eu ia brisar Cair dentro do ponto, caralho Ai, não deu tempo de se salvar O cara chegou aqui, galera Isso, entra nesse circo Boa, galera Aqui, ó Isso Peguei o e Peguei o e Para ganhar Ó, brisado E eu Ficamos aqui Vocês saem Não, pode sair brisado Eu fico aqui Não tô calando Ih, mas dos lados Posso que ir Eu tô vendo Comendo É que eu tô tentando mirar Granada Nossa, eu tomei a headshot Tem sniper Só atira a cara aí, pai Tá em você Você mira, pai Beleza! Eles vão pegar a droga aqui. Tô chegando aí, tô chegando. Pode ir, Jill. Ajuda o Monster, Jill. O Brizado e eu estamos aqui. Garantindo esse ponto. Tô mal. Tá zoando. Ele tá deixando, ele tá deixando. Vou avisar. Não, tá deixando, mano. Tá deixando. A gente aproveita, né? Desistiram ou o time deles saiu, né? Alguém. Próximo. Não tem ninguém. Tô atrás de você, Brizado. Pode ir. Vambora, vambora. Ó, Brizado, granada de fragmentação ali na frente. Daqui 10 segundos. Perto do círculo tem uma granada de fragmentação. Não sei se eles pegaram. Ah, droga. Pegaram. Ó, 71 segundos ainda pra... Sniper, 10 segundos. Cê vai pegar Sniper aqui? Quem vai pegar? Eu pego daí. Pega aqui, ó, Sniper. Aí, Monster. Boa. Bora. Tá entrando de plato. De plato. Aqui. Aqui. É na escada, Monster. Galera. Aquela história do... 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 É isso aí. Não, 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 não. Ué, é Sniper do novo? O cara debaixo que me matou, velho. Nossa, velho, que cara ladrão, velho, na moral Ladrão, cinco tirinhos de lancer me derrubou Na moral Vamos no próximo já, galera É aí, cuidado Tem um aí, cuidado Ele veio aqui, ó, ele veio aqui Vamos fazer ponto aqui, caralho Isso aqui é um lugar bom pra fazer ponto É zaga, se o Monster quiser vazar, vaza Deixa só eu brisar aqui Tá chegando aí, brisado Nossa, esse cara que já olha muito, velho Deixa comigo Tá morto, tá morto Aqui, brisado Vazou, vazou Ele só passou de passagem Ah, jogou granadinha, olha Cadê aí Tá louco Ah Tem que entrar pro lado dos caras ali, velho Esse cara morreu Nossa, quando eu devolvo uma espalhada aí Isso aí, entra nessa bosta de ponta aí Nossa, velho, os caras mentiram agora, hein Brisado e o... acho que o Jill e eu atirando nos caras e os caras não... Olha lá, ó, próximo lá, galera Ah, eu fico com isso Costa, costa, costa Cuidado, Monstro Tem um cara fazendo paredinha aí Ah, meu Deus Tá vivo aí Isso, mete o pezinho aí, vamos pontuar, caralho Cheguei, cheguei O cara do... Do ponto tá aqui Pode vazar todo mundo aí Vai ter frag aqui também Deixa comigo Ó, tem um cara lá, ó Tem um cara aí, ó Tem um cara ali, ó Marquei lá, ó Quem tiver aí, vem no ponto que eu tô com um cara aqui no ponto sozinho Morri Dois caras no ponto Mas deu pra pontuar pra caramba Deixa comigo Que, que, que Ó, cuidado Cuidado Ó Ah, velho Que porra é essa, velho Aí, caralho Morre, vagabundo Eu fico aqui, pode ir, pode ir Epa Se eu precisar de ajuda Se eu precisar de ajuda Alguém recuo aí Socorro, preciso de ajuda aqui Preciso de ajuda Vem, vem É zaga Boa Pode vazar, pode vazar Pode vazar, tô aqui, pode vazar Tô garantindo aqui O brisado, atrás de você Aí, voltando Fiquei no pé já do cara Já pode ir Zaga, zaga Zaga tá garantindo aqui Faz gol aí Mata os cara aí Aqui, brisado, brisado Aqui, ó Ixi, rapaz Os cara vieram em bloco Próximo, próximo 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 Aqui, por aqui, brisado Não tem sniper Aqui Sniper Vai, continua correndo Ah, 84 O cara não morre Ah, não deu tempo O cara é 84 Os cara aí, ó Estão chegando pela Esquerda de vocês Nossa, mano Eu atirei, velho Porra Nossa, eu já grave, bicho Eu tô tirando, caralho Eu servi de isque, hein Servi de isque, hein, Dio Ah, isque é pra quê? Jogou isso, mas não pescou nada Não adianta Isso é isque? Sai de isque, né Você deve ir herói Vai lá e... Tá morto, tá morto Só montar, só montar Isso aí, galera Galera, gostei, gostei, gostei Gostei da jogada Gostei da jogada, hein, galera Nossa, eu não sei onde que tá Tem os tiros aqui Porque eu tô mantendo sem massa Véi, que massa, brisado Essa foi massa demais, véi Não, cadê a sorte, né Eu tô mal no fim, né Filho da puta Ganhamos Ah, os caras entraram Faltando um pouco G, G Aê, ganhamos Agora a vitória é simples Caralho A vitória é uma esperança É nada não, mas agora a gente pegou no Breu, hein Agora o negócio tá É uma máquina Monster Oh, a bandeirinha do Monster, véi O, o brisado ficou na frente do deal, por quê? Que é zaga Rapaz, a gente tava jogando aqui, mano Tomei Três ele d'água, cara Parece Não, a gente já tá se entrosando, cara Tá ficando massa Se o Gaúcho tivesse aqui já Já soltava um, mas Me deixa entrosar também Provavelmente ele ia falar isso Como é que faz aí Ah, não tem como não rir não, velho Você é louco É, lá Lá eles têm um Um palavreado Que chama a mulher de outro nome lá É Chulo Alguma coicinha Acho que veio dos Pampas, né Ranking Tá easy, hein Mata, mata Tá easy O monstro, olha suas mensagens aí Vê se foi tudo aí Foi, foi sim Os 25 Boa Só que o celular tá descarregado É daqui a hora Nem voltei pra carregar Porque o cabo Ele funciona O controle E o cabo carrega o muscular Depois você vê se dá certo lá Não, dá pra ter lugar Obrigadão Cara, droga do cabinho Ó, tá quase lá Quase top mil Chegando Ô, louco Já? Carai Mentira Tô no seis mil ainda Tô no quatro ainda Falando isso do ano Ah, bom O cara é um monstro, né Semana que vem a gente chega, né Semana que vem a gente chega Mas os caras vão subir também Não, então Eu acho que a gente vai tá Entre uns 20 Só que a gente começou hoje 40, né, velho É, eu tava Não, hoje foi a primeira partida De controle que eu joguei Foi, foi hoje Foi hoje tu, hein Então, mas a gente Mas a gente tava em 40 mil, né Eu comecei com 40 aqui É, quatro vitórias seguidas Perdemos o quê? Falei duas hoje só É, aqueles lag E o desgraçado lá Que o Dio até mutou O microfone dele Verdade Não deu não, velho Ô, teve uma partida lá Que eu queria que a partida Terminasse, velho Com moral Ah, foda Ah, aqueles mapas Bosta É, foi exatamente isso aí Exposição Eu queria exposição Foi pra foda Exposição Não, a exposição foi foda Não, mas aquele time Tava quebrar também, velho Mas depois a gente Caiu uns dois Aquele meu time Uns dois Eu acho que a gente perdeu duas E ganhou uma deles A gente ganhou no Regência, eu acho Ah, não Uma Aí a gente caiu com outros caras lá E aí a gente caiu no Regência Então, mas era aquele capado, não era? Capada É, foi o cara que mandou uma mensagem Sim, foi quando a gente ganhou Que ele falou que você era cagão Surtudo E mandou em inglês ainda, velho Lucky O que é Lucky? No body No body No Google Tradutor E mandando Eu não sabia se tava certo ou não Só que tava mandando No Google Tradutor Ele lançou Só que é o McDonald's Não sei o que É desgraçado Tem muito cara que faz igual Passa um nichinha Fica te provocando Daí você responde Te denuncio O brisado caiu nessa já Daí você tem que ficar Uma semana sem jogar Melhor deixar quieto Eu nem xinguei Assim, eu coloquei Não vou lá abrir a nada Mas eu falei É, 24 horas Eu coloquei Sério por quê, porra Aí o cara vai fazer Denuncio Aí deu Só quanto vai ser banida E tal, 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 tal Não Nem Eu Os cara manda aqui Eu nem ligo Não, não Aparece lá Só quanto vai ser banida Pelo menos Tal, 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 tal Aí Mas tem como você Recuperar Tava lá O negócio Aí eu Tinha que entrar no link Da marca só Aí depois Daí eu nunca mandei Mas eu nem mandei Eu tava jogando o ranking Do Killer Stint E tipo assim Eu peguei o mesmo Cara Dez vezes E o cara tava caindo Não era a minha internet Que eu tava com o Nath Aberto e tudo E foi esse cara E eu peguei Dez vezes em seguida E as dez vezes Ele caiu E contou vitória pra mim E eu acho Que ele me denunciou E os caras tiraram As minhas vitórias E os meus pontos Aí eu mandei um e-mail É Aí eu mandei um e-mail Pro suporte Da Microsoft É Tirei print Tudo, né Falei Eu não fiz nada Minha internet tava normal Tal Aí eu recuperei, cara Recuperou os pontos Me devolveram Só que demorou Demorou uma semana Mais ou menos Pelo menos devolver Isso é doido Isso é sacanagem, cara É E tem uns bugs lá Que eu detrei no Fortnite Os webbugs Que você só consegue O problema é que é tipo É o MyDin Só consegue comprar, cara De repente O sistema Tem a faz Moeda de compra É Aí eu entrei lá E não sou de novo, mano Não tem nada de conta Mas nem adiantou Eu mandei lá E nem adiantou Não é o suporte Da Microsoft Rapaz O filho O filho da minha ex-namorada Foi lá e comprou Um monte de coisa Eu acho que uns 400 reais No cartão dela Fortnite Ela foi E cancelou no cartão Ela cancelou no cartão Aí a Sony foi lá E baniou O guri Da PSN E Fortnite Baniou do jogo É Tipo assim Uma coisa é você ir lá E Você pode ficar negativo Um pouquinho No V-Buck Mas Quando é muito assim Se ele desce 400 contas Ele vai ter pegado O pacote máximo Que é 15 mil V-Buck Pegou Pegou só a coisa máxima Aí Caiu na conta Do cartão E o guri Nossa O guri acha que faz Na inocência Porque criança Tinha 8 anos Aí Ela pediu Pra estornar Só que daí Ele perdeu A PSN Acho que foi Só um mês De banimento Só Agora A Fortnite Não Ele perdeu Elevador 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 Aham Elevador Acho que vou Minha última Que boa Já tá na hora Já Dá tempo De a gente jogar Um breakpoint Blackpoint Eu gosto de BlackFund Você estudou, seu viado? É vestibular dos militares lá ou não? Aí não precisa estudar, ele é profissional Autodata O cara lá é BR Não sei não, acho que não Grã-Betânia, né? G, BR Eu acho que esse X, esse é dessa conta aí também Acho que esse BR Aquele Revenge Riot É que ali a gente já enfrenta ele direto Essas criaturas querem capturar território da CGO Não deixem A última Puxou, pô Tá achando partida toda hora Não, pior que tá achando partida rapidinho, velho Aí brisado, vamos tomar conta nós dois aqui Tem alguém com um pezinho aí brisado, onde ele tá? Tem alguém com um pézinho aí brisado, onde ele tá? Olha lá as coisas cara Ah cara, mas ele toca bem mano Cuidado brisado, volta um pouco, volta um pouco que eu tô atrás de você Aí Ah, as costas pra... Ah, o cara me pegou pelas costas. Não deu não, brisado. Tô vindo atrás de mim aqui, ó. Tô lá neles dois. Ali ali, escada. Nossa, bum. Olha só que chamas mais bonitas. Vamo. Que hora que vai ser mesmo? Esse cara tá no olho do c**, mano. Duas horas? Mano. Ai, velho. O cara tá me deitando só porque o parceiro dele tá junto, mano. Fazer que nem o Sidon do Games. Ó o Next aí, ó. Fazer que nem o Sidon do Games. Ui, ui, ui. Ah, meu Deus do céu, velho. Caralho, ele tá me marcando, mano. Tá louco, mano. Espátula. Olha o cara ali, velho. Tira a cara aí. Fala, cara. É isso aí. Pega o fogo. Prepara. Deixa comigo. É isso aí. Pegaram fogo. Para. Deixa comigo. A gente fica da p**** dentro do jogo, velho. Mostra, mostra quem tá primeiro no rank, velho. Nossa, mano, não dá não, velho. Tá louco, os cara marca demais, velho. Ó. Fala grave da p****. 38? Caralho. Bastante, velho. Não dá não. Vai lá. Olha isso, mano. Tá louco, velho. Tá dando nada ali. O quê? Não. Oé. O que você é? O que 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 é? Os caras são... Aquele Riot eu conheço, ele joga bem. Que conhece? Não quero ver nada, não. Não, ele sempre pega a gente, Joe, aquele cara lá, Riot. Nunca te encontrei contra ele. Eu, Joe, direto, velho. Morre, pô. Olha isso, mano. Tá louco, velho. Morreu, cara. Teve sentido, o cara levou, o cara tirou um costa, mano. É até mentir, né, velho. Bora, bora, bora. Olha isso, velho. O cara que mora desse, 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 velho. Ó, tá louco, velho. Tem demais, velho. Tem demais, velho. Mesmo qu albo conundir, zuru, inhale, tensão. Ai, louco, velho. Ó, respirou fuzo agora, hein! Aaaaaah, olha só que tipo um apurre. Tá, tá, tá... Amor para o Senhor. Os caras tiram isso rápido Olha isso véi, caralho mano Não adianta véi A gente vai ter que jogar mais uma na moral Que jogar mais uma? Você ta maluco Jogar mais uma na moral Eu vou morar Eu to parando Uma goleada de 10 a 1 aqui Que mano é jogar mais uma? Que jogo que é esse? Que modo que é? É controle? Olha Acabou nação Cuidado que tem um Cara de sniper ai Cuidado que já tem um cara de sniper Tira essa puta aqui do meu lado Porra Maluco velho Nossa 3 milhões de cover no No jogo O cara tem que ficar grudado Que que é isso? Que que é isso? Que bem que é isso ai Caramba Caramba Para de usar essa botox Seu lixo alguma coisa Você só usa essa arma de lixo É Eu vi lá Caramba ele pro x1 Cara isso ai Caramba Cara Você joga bem de guinacho e de sniper e botox Botox O cara não pode nem chamar que o cara ta batendo botox Botox é uma arma de... De usar Ainda mais o jeito que você usa ela Porque o cara ta arrochando O cara ta arrochando de guinacho por cima E você ta usando botox Ah que ódio É eu mesmo É mod O cara que insiste na botox igual o killer Pronto Terminando Vai chegar a costa do botox Lançaram granada de choque Vai chegar a costa Tá chegando 2 ai Ele mandou ele a partida Ele já viu ele pode de boa Deu dar uma roteada já Ele mandou não Deu que matou contra mim E a gente perdeu Mano Mano Nunca mandou ele a partida Eu vou até o fi perdendo Mas ganhado pelo menos a partida Ele podia ter quitado mano Mas não ia perder a partida porque ele quitou A velha tava jogando com os caras Ela não ia perder o mano Ela não ia perder o tu As 30 e poucas vezes Deu o uba Só que eu ganhei um bom Deu do meu Deus Eu não sei só da porta Ai Eu acabei de conhecer os caras Ai do outro dia Eu entrei E os caras foi alunos Eu não sei se eu ia levantar de mel Porra Ai Vai do seu lado E o meu G? Pisa no... Isso Pisa no ponto ai Como assim? E o G? Ah tá Aquele joguinho da pedra É 20 minutos Você consegue o meu G? Crass Deve pra outro aqui Cadê? Deixa eu ver aqui Porque é Caralho Caralho Que bizcara mano Eu ganhei um Eu ganhei uma conquista dele Segurando o alto E eles não estão Um time fechado não Ei É verdade mano Eles não estão um time fechados cara É Tá achando qualquer jeito Você vai estar matando velho Ah é isso mesmo Paguei baratinho Entrou um ai Entrou um Caralho 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 Brisado vem aqui Isso Caralho Para mim Fazer um Um O meu game se une que o Raider vira então o trovão e do fogo, sei lá o que que ele vira. Aí mano, nossa, cara velho, vamos lá, agora fodeu. Ah, eu gosto de grande história agora. Mas aí, essa aí ficou meio zoada. E Josh? Ah, Josh sim. É o Dozen... Dozenoreita, velho. Aquele treino do Superman, o Batman, né? E o... O Coringa mata a Lois Lane, né? Grávida do... O filho do Superman, né? Do Superman doidece. E começa a matar geral, né? É, eu quero assistir... Eu quero jogar o U, porque o U que é essa parte aí do passado aí que aconteceu. Mano, cadê o jogo? Mano, eu tenho que... Eu tenho que dormir, olha. Brisado, cuida desse lado, eu agradeço. É, eu tenho o U, eu resgatei ele gratuito na... Na... No bagulho que teve lá, não era nem o T-Gold. Chegando do lado, Brisado. Hum? Mano, eu vou... Mano, eu vou... Eu vou dormir, falou que sim, fez isso. Vai, falou. Boa noite. Falou o Kilo. Falou aí, porra. Eu disse amanhã na... Eu não jogado ali que eu não ia pra frente. É, eu vou... Eu vou... Se você tiver a line eu chamo pro... Mas eu morreu. Aguenta aí que eu tô chegando. Demorou. É, eu também. Cheguei, cheguei. Vai, Brisado. De um lado e eu do outro. Se chegar, avisa. Vinte e sete pontos aqui ainda. Aqui, aqui. Aqui. Olha esse... Esse poder... Granada de fogo, galera, cuidado. Ah! Que ótimo! Matem-vos irmãos! Cadê o próximo? Ah, vem-nos do lado. Boa, Brisado. Boa, Brisado. Agora. O cara veio. Vamo lá galera, 20 pontinhos Isso, ajuda, boa Valeu, Jill Cuidado Entrou, 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 entrou As costas ai As coisas estão zoando, eu não sei, esse aqui a gente chegou no ponto Não, tem um aqui que tá zoando aqui Ó, tem 21 pontos aqui ainda galera, vamo manter Caramba Caramba Tomou, Jill Você viu aquilo? Nossa, eu atirei, velho, o cara veio correndo pra gente O cara tomou, velho É, agora sim a coisa vai... Bora, bora, bora Cheguei junto com vocês Nossa, esse ponto aqui é chato Cuidado Tá louco Ali brisado, meio Ué, o cara não morre não? Aaaaaaah Que bosta, velho O cara não morre Ah, não dá pra ir não brisado Eu tô saindo um tiro de choque aqui no meio do caminho Agora é completo Tá, choque não acaba nunca Meia hora de choque ali no chão, velho Mãe... Aaaaaah 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 Bom trabalho Aaaaaah Aaaaaah Caralho, porra É isso aí, time Tem um cara me caçando aqui dentro do centro Não desiste agora Boa Tá bom, tá bom As costas Eu vou pro brisado Quantos pontos tem lá ainda? Vai aí, mandei bem Próximo Tá foda, mano Treta Ó o pau Ó o pau Espero que não se importe Boa, Monster Pega o... Pega aí, pega aí, pega aí Pode pegar, eu sei que é o Monster Os caras pegaram o mundo Ah, o cara aqui nas costas Ninguém avisou, velho Pega ali, ó Que pariu Pega, pega, pega Pega Pega, pega Pega Nossa, não conseguiu isso aí, pega Pega, é louco, velho Pega, é louco, velho Tá chegando um aí Tá, pesadelo deles, de um vez Tá chegando no meio Tá chegando no meio Tá chegando no meio Eu amo esse som Nó, quer dizer que a gente ganhou Caralho Ganhamos, caralho Eu ganhei na CGO Por seus irmãos e irmãs Porra Pela humanidade Eu tava desistindo já dessa partida, velho Também Ah, não Ah lá, vem negativo, cedo Tá bom, tá bom Ô, o brisado então Não, não vou mais Não, velho Essa partida tava um cu, velho Ó, os nossos caras, velho Os camas, a gente fez uma virada de quase 100 pontos, velho A diferença Essa eu vou assistir de novo amanhã, velho Na moral Pra dormir Depois dessa, que é louco Acho que eu ia dormir muito, mano Depois dessa aqui é pra dormir mesmo 4.500, hein 4.500, hein Ô tio Cê tava Cê tava Cê tava quieto Cê tava irado, velho Não, eu tava Não, eu tava Concentrado, pô Joguei pra caralho essa porra aí Vai se fuder Ah, essa eu vou assistir de novo, velho Na moral Foi a melhor da noite essa aqui, velho Nossa, essa aqui foi isso? Cê é louco Ah, Patos Nunca mais coloca essa tela aí, cara Nunca mais coloca essa tela aí, cara Nunca mais coloca essa tela, velho Nossa, eu fiquei bravo pela hora lá, cara A gente tava perdendo 100 pontos, velho Pô, tô querendo pegar Tô querendo pegar Cê é louco Nossa, cê é louco Achei que ia dormir Pô, deu sorte, mano E você falando que os caras tavam zoando, né? Não, tinha um... Eles começaram meio que zoar, mano Só que aí a gente começou a jogar e disparou, mano O cara vem na minha frente, rodando a doze assim no chão, tá ligado? Rodando a doze e... Ah, bom Caralho Ah, controle é difícil, potinho fechado Mais baixo É isso aí, tava com a galera do reggae É isso aí Amanhã a gente tá aí de novo, né, Jill? Ô, ô, Jill, brisado A gente vai jogar um... Um breakpoint antes, porque depois Vai ter personalidade... Personalizada de gears, né, mano? Do quê? Amanhã ou hoje? Vocês vão fazer amanhã, não é? É, vamos ver se o pessoal entra, né? Não, hoje É que hoje já é amanhã É, hoje já é amanhã Olha aí, Jill, olha lá A personalizada... A personalizada começa tarde, né? Depois da meia-noite, pra aí É, só demora um pouquinho Ó, no controle dos meus amigos eu tô em primeiro Aí vem o rage Vem o... RV, sei lá o que Aí vem o pato louco Aí, tá vendo? Em seguida é brisado É foda, velho É, tem que comer mais... Tem que jogar mais brisado Hahahaha Tô brisado, você tá ligado? Que é zoeira, velho Caralho, o brisado teve uma hora que pegou Um segundo lugar aí do Dio aí, pô O Dio pegou o primeiro lugar do Monster E eu sempre em último Eu sou foda Dream Team, Dream Team Hahahaha Tô meio desanimado com as gurias Ah, hoje eu entrei bem cedo A gente jogou quase duas horas de... Breakpoint, né, Jill? Uhum É umas... É umas... Nove horas A gente joga um breakpoint antes e depois vai pro Gears Então fechou, até amanhã Beleza, rapaziada Como é que é que o brisado falou ali? Ah, tá Fechou, até amanhã então Valeu, galera Obrigado por participar aí Valeu, tchau Posta... Posta as prints lá Posta os clipes Posta... Print do que? Ah, os clipes aí que o brisado fez, hein? Ah, o brisado, é, é E o Monster... Ah, o Monster não... Não posta, velho Ô, monstro, posta o seu que você matou os quatro lá pro brisado da retweet Ah, no Instagram... Ô, no Instagram não Twitter, mano Eu nem sei mexer, cara Falar pra você, nem sei mexer nele ainda É, é só você baixar o vídeo Ou acho que faz a postagem no Twitter direto do Xbox, né, tio? Não sei Acho que é só vincular a conta do Twitter com o Xbox Só que vai pedir a senha, acho que eu já esqueci minha senha Lembrar assim agora É, ele pede a senha, claro Hum, droga Ah, mas se não der pra postar também não dá nada Não, não, mas vou baixar Valeu Já é... É... Vamos ver como é que faz, né? Esse dia eu fui procurar... Eu até vi um meme lá Falei, mano, vou ver os comentários Não consegui ver os comentários do treco Não consegui mexer Não, depois se pega o jeito você deve vicia Porque é um passatempo zoar com o sonista lá É, mais ou menos Não somos da Mil Grau não, a gente é da Bolha Duff, né? Ah, o Duff a gente colava lá Não... Não... O que, né? Você gosta do Marginal? Eu não curto o Marginal, não Não, eu vi as treta do Garcinho que valeu o racho, velho O cara é ruim da porra O cara é ruim da porra É, eu vejo ali que é aquele cara que jogou ali duas mil horas no casual e acha que é jogador É isso que eu vejo ali Aí quando alguém mata ele, ele fala assim Mas como assim? Eu tenho duas mil horas Mas ele ficou jogando duas mil horas no casual, velho Jogando contra boot Não, mas ele só começou a jogar rank agora, nessa tempo passada aí É, a galerinha começou a tirar sarro, né, monstro? Uhum Aí ele começou Sergião Ele explode É... Ele explodiu comigo numa live lá Eu falei pra ele assim Ô, velho Calma aí Senão o seu jugular vai explodir aí, cara Você tá muito nervoso O cara tava espumando raiva lá na live lá É... Eu não dou muita moral, não Eu até tentava defender, cara Falava assim Não, mas o cara começou a jogar em 2020 Mas beleza, velho Tá jogando Mas depois começou a subir a cabeça Eu sou jogador também Eu sou foda Daí é foda Aí estraga O cara começou a jogar em 2020, monstro Aí já é o fodão Só porque começou a jogar Uhum É... Ele falou assim pra mim A treta era o seguinte Que eu fiquei do lado da Fernanda Que a Fernanda zerou quatro jogos em oito Em dois anos de Game Pass Não, oito jogos em dois anos de Game Pass Ali os cara tava metendo a boca, né Falando assim Ué, como é que ela quer falar de Game Pass, cara? Por que que ela assina Game Pass? Se ela só zerou oito jogos Porque na ideia deles O cara tem que assinar Game Pass e zerar tudo que tá lá, tá ligado? Gente, então as coisas Elas jogam o que? Não, mas então Começaram a cagar a regra E quem era o comandante Dessa regra? O Sérgio Aí ele falou assim Eu posso falar de Game Pass Eu posso assinar o Game Pass Aí o Dofo falou Mas por que, Sérgio? Porque eu jogo e zero os jogos do Game Pass Ah, velho Isso aí caga a regra, velho Na moral É viajar, mano É, o Day Walker É, o Day Walker É, o Day Walker Cusão da porra Eu defendi o cara e tal E o cara vem e faz uma dessa aí Um cusão Mas ele, pelo menos ensinou umas jogadinhas pra gente Sergião Bounce Jogadinha de Gears É Tem Sergião Bounce Tem a jogada do Sergião mesmo É, tem a jogada do Sergião É, tem a jogada do Marginal É, do Marginal É, do Marginal Não, é aquilo que eu falei O cara começou a jogar em 2020 Tipo, mantenha a base dele ali humilde Não, saiu da humildade, tá ligado? Agora eu sei tudo Eu mancho tudo Eu posso cagar a regra, tá ligado? Meu, mantenha a humildade Você começou a jogar em 2020 Você nunca tinha jogado um Forza na vida Foi jogar agora Ai, Forza é bonito O Dofo tira às vezes O Dofo tira nele Não sei se você já percebeu O Dofo tira nele Ele chegou e falou assim Nossa, esse Forza 5 é bonito É, você só começou a jogar agora Forza, né Sergião? Ai, você vai achar bonito mesmo Nunca viu, né? Tá no pedo, cara Não, mas tem que ficar mesmo, velho Tem que tirar mesmo Cara, começou em 2020, Monster Nada contra ele jogar muito ou pouco Mas ele começou a jogar em 2020, velho É, já quer começar a cagar regra Eu sou foda Vocês tem que ouvir o que eu falo Porque o que eu falo tá certo Não é assim que funciona, velho Nossa, mano Que nem eu tava vendo lá Eu até gosto de deixar os irmãos pro logo lá Mas tipo, que nem Tem um treco lá, velho Que ele falou Mano, eu falei Que viagem que esse cara tem, mano? Ele falou bem assim É, não Quem joga o mesmo jogo Multiplayer, assim Investe pra mim É otário, não sei o que Eu falei, velho Que diante os caras deixando essas coisas, mano Quer dizer, tipo Você não pode ter uma dedicação no jogo Quem falou isso aí? Quem falou isso aí, mostra Nossa, pro logo Só que eu não lembro Do vídeo agora, mano Que ridículo, velho Quem fica jogando o mesmo jogo, tá ligado? Ah, que ridículo, velho A pessoa faz o que ela quer, velho É, o brisado zerou o Hellblade umas 3 vezes e já tá na quarta, cara Tá indo pra quarta jogada 200 horas O cara joga o que quer do jeito que quer, velho 200 horas de Hellblade Pô, o Gear 5 mesmo Quando eu instalei ele Eu tirei 100 prints na cachoeira, velho Enquanto tinha gente zerando Eu tava tirando prints Eu jogo do jeito que eu quero, velho Se eu quiser tirar prints, eu tiro Agora os caras querem moldar como a gente quer jogar, velho Para É que nem o Marginal Tem duas mil horas de Gears Eu sou foda, velho Para, meu Não Ele fala Tipo, ele tem 100 dias aparece lá, velho Ele fala É muito difícil ter alguém que joga mais E tem mais horas que ir É muito difícil achar Mano, eu vou aqui nos meus históricos de amigos, mano Tem uma cambada, velho Só a Giza tem quase 5 vezes mais, né? É que ninguém adiciona ele, né? É que ninguém adiciona ele, cara Não tem amigo Nossa, a Giza bota ele no chinelo no bolso Tem 5 vezes mais dias do que ele Eu acho que se falar Que ela tem tudo certo Eu acho que ele nem acredita Bora, vem para a G-Lite aí Falei, mano, conhecer alguém que tem mais A Ana A Ana tem mais do que ele, não tem? Mais dias do que ele também? Não, a Ana tem um pouquinho menos Não Mas tem Mas tem bastante gente mesmo que tem mais Não, eu tenho aqui O Mitch, o Carrasco O Carrasco tem um monte Nossa, você é louco Brisa, até hoje eu não entendi O que você curtiu tanto Foi o Dolby Atmos Que dá a imersão e tal? Combate Mas o combate parece tão pouco no jogo Brisado Você tem que andar, andar, andar Para chegar no combate Não, o combate não chega a ser ruim Tem, tem, tem contra ataque Tem tudo Só que você anda uma hora para combater 20 minutos, cara Aí você anda uma hora de novo Demora demais para chegar ao combate, tá ligado? Isso aí vai dando um cansaço mental, sei lá A história é legal, não achei ruim a história não Então É bem no estilo nórdico mesmo, né? De lendas nórdicas Então, esse dois aí tem orçamento Vamos ver o que vai dar agora, né? Que orçamento tem Não, pode até ser focado na história, na narrativa Mas tem um pouquinho mais de combate Que nem o Brisado gostou do combate Tem mais combate, tá ligado? Mano, eu vou sair aqui que eu tô com sono, hein? Boa noite aí pra vocês aí Falou aí, rapaziada Falou, valeu Eu vou pular também que é 6 horas, galera Amanhã a gente continua o papo aí Valeu Valeu, falou Até amanhã Falou, Killer Falou, Killer